A Expresso Vale investe em inovação e tecnologia. E agora está mais perto de você através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. E também no site ExpressoVale.com.br Expresso Vale. Valorizando o seu negócio. Com mais de duas décadas de tradição, a Autoshop é uma empresa que supera desafios para oferecer o melhor aos seus clientes. Especializada na venda e aluguel de equipamentos e produtos médicos, ortopédicos e hospitalares. Tanto no varejo quanto no atacado, a Autoshop, ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado e a boa relação com seus parceiros. Autoshop. Duas décadas de compromisso com a saúde. Olá, gente! Mais um episódio do Fala Abner entrando no ar para você. Com mais um papo fantástico. Você vai gostar muito desse conteúdo de hoje, do meu entrevistado de hoje. Mas antes, eu quero te dizer o seguinte. Segue a gente, te inscreve, aperta no sininho. Pode até parar o vídeo aí, sem problema nenhum. Vai lá e tem um inscreva-se lá. Você aperta lá, segue a gente. Vamos continuar trocando, comenta, eu respondo e a gente faz uma resenha bem legal. E esse episódio de hoje, ele está sendo oferecido pela Autoshopping, uma empresa que aluga e vende material hospitalar, principalmente na área de ortopedia também. Tudo que você precisar para o dia a dia, a Autoshopping tem com preço justo e leva na tua casa. Entrega domicílio também, sem problema. Tem a loja física ali na CZD com a Gentil e tem um bom atendimento para você. E também a Expresso Vale, que traz a tua mercadoria, traz outras coisas da tua família, da tua empresa de São Paulo. Eu estou ligado no Brasil aqui para Belém também, com garantia, uma frota local própria, que te entrega rapidinho, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então você vai e faz essa consulta, telefone na tela também, pode conferir. Ele é diretor do maior grupo de comunicação do Pará. Do Norte, na realidade, né? Uma bandeira muito forte, que é da Rede Globo de televisão, que é quem envia esses profissionais desse tamanho aqui para o Pará, para coordenar o trabalho na TV Liberal. Foi repórter, comentarista, tem uma voz muito melhor do que a minha. Vai ser um absurdo quando ele começar a falar aqui, que vai humilhar o pretenso apresentador do podcast. E está radicado em Belém, comandando a linha editorial, jornalística, editor da TV Liberal. Porque acabaram de fazer aniversário, né? Foi bem comemorado por todos os paraenses. Carlos Bonatelli. Olha o nome que é bacana. Bonatelli, é exaço de receber aqui na minha humilde residência, para a gente poder bater um papo. E eu acho que o público paraense nunca conheceu quem vem de fora, passa alguns anos, depois troca, mas vocês sempre têm essa rotina. Mas conheceu, assim, num papo, talvez, que a gente vá levar, um diretor de conteúdo geral vindo da Rede Globo para Belém, na TV Liberal, assim como a gente vai bater um papo hoje. Diferente. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Fala, Abner. É, olha a voz do carro. A gente já chega iluminando. Nada, é também o começo de tudo, né? O rádio, né? O rádio, que é essa grande escola, comecei no rádio, amo o rádio. E é uma cachaça, né? É, é, realmente. E assim, por muitos anos no rádio, depois surgiu também a televisão, a gente acabou entrando e não saímos mais desde então, né? E assim, prazer, exaço, estar aqui falando com você, e você disse que a gente chega, depois é normal, havia troca, a gente virou outro e tal. Espero que isso não aconteça. Gostei demais do Pará, de Belém, minha esposa também, estamos amando aqui o estado, e espero que se tiver que acontecer isso, que devole bastante. É assim a rotina, né? Ou o cara vai pra outra praça, ou ele sai da empresa, é isso? É, eu já, por exemplo, passei por vários. Eu sou natural do estado de São Paulo, sou do interior, que nem fala. E qual é o município? Eu sou da grande, do grande Valiri, né? Valiri é um município de 30 mil habitantes, eu nasci lá, mas assim, a minha formação basicamente foi em Bauru, que é próximo, já uma cidade maior, de 400 mil habitantes. Mas no interior de São Paulo, por exemplo, eu trabalhei, eu comecei minha carreira na TV Globo Oeste Paulista, fiquei lá durante seis anos, fui pra IPTV de São Carlos, fiquei um ano, fui pra IPTV de Campinas, fiquei dois anos, fui pra TVTEM de Sorocaba, fiquei oito anos, voltei pra Bauru, fiquei mais seis, de lá eu fui pro Acre, na Rede Amazônica, também afiliado da Globo lá, fiquei dois anos, voltei pra São Paulo, na TV Fronteira, em Presidente Prudente, fiquei um ano lá e estou há um ano, fiz agora em janeiro, aqui na TV Bruna. E como pinta Belém? Pois é, é assim, aí é o que você fala, é a parte da Globo mesmo, eu recebi o convite, a Globo me falou que tinha possibilidades, havia um interesse de trabalhar aqui, e aí eu fui contactado, inicialmente pela Rosângela Maiolana, que era vice-presidente do grupo, e aí a gente conversou, acertou, definiu e cá estou. Mãe de um dos meus melhores amigos, o Camilo, não sei se você conhece. É sim, tinha a oportunidade de vê-lo uma vez que ele foi levar o Pixote, o Dodô. É o diretor da Miss, pô, o diretor da Miss. Isso, isso, ele foi na nossa atividade, tinha a oportunidade de conversar com ele. Já fizemos, já fizemos muito churrasco, essa churrasqueira aqui. Ah, que legal. Muita resenha boa, garoto fantástico. Gostei, gostei dele também. Garoto muito bom. Bonaterre, onde é, como tu passas pelo esporte? Acompanhe algumas coisas tuas hoje, vai me preparar para a gente conversar. E eu te vi comentando o futebol em Campinas, da região ali, interior de São Paulo. Onde nasce a tua relação com o futebol? É, eu, na verdade, eu sempre gostei muito do esporte, né, de fazer esporte. Na rádio, trabalhei como repórter de rádio, narrador, só não fiz comentários em rádio, né. E na TV, quando eu comecei, foi como comentarista. E eu brincava quando eu não era comentarista, eu falava que eu era analista. Claro, porque o comentarista é aquele rapaz que tá no boteco, o técnico faz uma alteração lá e ele, ah, esse técnico é burro, não sabe? E eu brinco com o analista, é aquele estudioso do futebol, né. A partir de hoje, quando eu for comentar futebol, eu vou dizer que eu sou analista. É, é uma análise, né, exatamente. Mas eu comecei na Sport TV, foi inicialmente transmitindo os jogos do Campeonato Paulista, e depois, aí, gostaram, né, do trabalho, aí a gente fez Brasileiro, Série B, tive a oportunidade de fazer grandes jogos, eu digo porque já transmiti jogos com o Ronaldo Fenômeno, com o Neymar, de trabalhar. Então, foi uma carreira no Sport TV, eu fiquei vários anos lá e, como eu te disse, eu gosto muito. Esse negócio do esporte, do comentarista, tu não foi jogador de futebol, né, tu é um jornalista. Olha, eu tentei. Tentou? Eu tentei. Eu também. É, é, é. Não, mas você, acho que foi mais longe do que eu. Eu fiz um teste, uma vez, na base do Botafogo de Verão Preto. E passei, fui aprovado e tal, e aí o início dos trabalhos coincidiu com o início dos estudos, né, e eu tava em outra cidade. Aí o treinador pegou e disse, toma esse caderno, essa caneta. Não, eu preferi, falei, eu vou optar por estudar, né, e aí... Que ainda vou morar em Belém um dia. É, mas eu seria um daqueles zagueiros ou laterais medianos, acho que não daria muito futuro. Me diz uma coisa, cara, hoje a gente tem uma tendência muito grande de ex-atletas ancorarem o comentário, o análise, né, nos programas de estúdio e nas partidas de futebol. Isso tu achas que dá mais credibilidade ou não tem nada a ver? Olha, no começo eu fui muito é contra isso, né, mas assim, analisando eu acho que todos, pelo menos, ou a maioria, esse povo que tá aí, eles estudaram até pra fazer comentário, não é simplesmente o jogador que parou de jogar, pegaram, vem cá e faz. Tem que ter os requisitos, né? Tem que ter um tabular. Isso, e eu acho que eles fizeram isso. Então assim, hoje eu já vejo com bons olhos. Eu acho que o ideal, né, porque eu sou jornalista, o ideal seria ter o cara que esteve lá no campo, conhece os bastidores e tal, e ter o outro mais nessa análise que eu falo, tática, mais, não sei se aprofundada, mas eu acho que o ideal seria ter os dois tipos analisando ali. Agora, cara, é um contraponto, não é contraponto, às vezes parece incoerente, né? Por exemplo, a gente vê jogadores de futebol, na Band, na Globo, até mesmo na Record, quem faz futebol pelo Brasil, ou as TVs fechadas? Caras que eram aversos à imprensa, que não facilitavam o tamanho da imprensa, que chutavam câmera, quem cuspia em repórter, quem ofendia repórter, que tirava sarro mesmo da cara de repórter, e que hoje está sentado no estúdio, está sentado numa cabine, querendo tanta informação quanto, e querendo passar tanta credibilidade e informação quanto os jornalistas daquela época, que sofreram a mão deles, né, queriam e que hoje eles querem. pegar um contraponto muito maluco. Muito, mas hoje também eu acho que alguns sofrem até esse tipo de coisa que eles fizeram lá contra a imprensa, eu vejo hoje... Da própria imprensa. É, e também de jogadores, que falam, pô, ele foi jogador, ele nem parece que foi, e assim, e tem essa... Quer criticar? É, exatamente, tem essa contrapartida também que eles enfrentam, né, principalmente quando alguns comentaristas são mais contundentes, digamos, né, esses mais contundentes também levam ao revés, às vezes. E também, eu acho que tem mais contra do que pró, vou te dizer, porque tá legilando em causa não própria, né. Porque, assim, geralmente esses caras foram muito ligados e são muito gratos a um clube, por exemplo, isso vai acabar pesando. Aí os que vestem a camisa, ok, tu já sabe que ele tem aquele pensamento, ele vai só até passar a credibilidade dizendo o seguinte, olha, eu sou coritiano, hoje quando a gente não jogou nada, o Palmeiras foi muito melhor. Aí o cara consegue cair no gosto de repente na credibilidade. o cara, outros talvez não, já passa a mão na mão na cabeça do jogador e tal. Então eu acho que é muito mais difícil pra esse cara se estabelecer do que pro próprio jornalista em comum. A gente tá em comum acordo? Será ou não? Não, eu acho também. E o jornalista, eu acho que ele também tem, lógico, o clube do coração, da paixão, mas assim, eu acho que numa análise do futebol você tem que ser o mais frio possível, né, porque ali você tá vendo como é que o jogo tá se desenrolando, né. Se você puxar exageradamente pra um, todo mundo vai perceber, né, que você tem uma prevenção por esse clube. Eu acho que tem muitos ex-jogadores que hoje são comentaristas que são identificados com o clube. E isso acaba pesando realmente. Ó, não sei se tu vai te sentir a vontade de citar, mas eu vou citar. Edmundo. Edmundo era intragável, mano. Chutou o cinegrafista no meio do campo. Roger, o Roger é um absurdo, a forma que ele se relacionava com a imprensa, ele achava que tava acima do bem e do mal e hoje é um bom comentarista, inclusive. Exato. Caio Ribeiro sempre foi um menino educado, sempre foi um cara bacana. E continua nos comentários dessa mesma forma. E dessa mesma forma. O Jun do capacete insuportável, mas tem um comentário sério, retilíneo, bem legal. O Neto é essa figura que todo mundo conhece e a gente apula. Romário não virou, porque não se dedicou, né, fez pontas apenas, mas hoje é próximo, tenta ser próximo ao povo e ser próximo à imprensa porque virou um político. Sim. A imprensa grande já é uma outra geração, já é uma outra história. Então eu fico abismado, cara, de ver esses caras. Pô, esses caras quando estavam do outro lado não é bem um revanchismo nem só uma crítica, é uma realidade, é uma coisa de mercado que a gente via muito bem. Tu viveres no interior de São Paulo, a maioria da tua carreira, e aí tu vistes lá o Guarani, vistes a Ponte, vistes o Atlético de Sorocaba, vistes a Inter de Limeira, né. E esses clubes, eles são muito distantes. Apesar de eu buscar resultados prudenciais no futebol brasileiro, Guarani, por exemplo, eu vejo grandes craques e tal para a Seleção Brasileira, a Ponte, Guarani e outros, mas não tem esse volume, essa volúpia do torcedor paraense. Detectaste muito bem isso? Te assustou? Já sabias? Como é que tu comparas? Olha, eu sabia que tinha a rivalidade, mas eu acho que você vivendo isso, você olhando de perto, próximo, você vê que é uma coisa muito forte, muito grande aqui, né. A rivalidade de Ponte e Guarani, por exemplo, eu acho que seria até equivalente, só que como o estado de São Paulo tem vários clubes aí no mesmo nível, digamos, e acaba dividindo o torcedor do Guarani, ele torce também para o Corinthians, para o Palmeiras, são povos que são só Guarani e da Ponte, mesma coisa. E aqui não, aqui a gente já vê que é uma coisa de paixão mesmo. Aqui a gente tem uma paixão pelo futebol carioca. É, então, eu vejo que, quando eu estava também, eu trabalhei no Acre, como eu te disse lá, por exemplo, a torcida do Flamengo era uma coisa imensa, assim. Tu sabe de onde nasceu isso? Não. A década de 70 para 80, uma tal de Rádio Globo com transmissão de 500 quilos. Todo mundo ouviu. Invadir essa Amazônia aí, transmissão do Flamengo, transmissão do Vasco, do Fluminense, do Corinthians. E aí, tu tens, vou te fazer uma pesquisa hoje na terra. Tinha uma farmácia que chamava Big Bang, e tinha no Nordeste também e tal, um chegou a Sul, Sudeste. Mas era um absurdo de empresários para esses. Então, eles criaram que você assinava, fazia a tua fidelidade lá e no teu registro, tu indicava o teu time de coração. Os donos sempre foram muito ligados no futebol, né? O Patriarcão foi presidente do Pai Sandu, depois veio os fris e tal. Estão no mercado até hoje, não mais com a farmácia, quase tudo agora, você vê os mini-mercados, tudo. E aí, você indicava o time de coração. Eles tinham um centro de distribuição, uma vez eu visitei. Aí, a gente começando a subir futebol, aquela coisa toda, o cara me olha e já começa a falar de futebol. Aí, eu peguei, ele pegou e disse, cara, tu tem noção qual é a maior torcida em Belém? Aí eu pensei, pô, esse cara quer me sacanear e tal, dizer que é o Pai Sandu, que ele sai do seu remédio e tal. Eu não tenho problema com isso, mas as minhas críticas, o Elogios ou o Remo, são bem iguais à do Pai Sandu. Isso não muda de nada. E aí, ele disse, vamos lá ver. Me levou lá no centro do sistema deles lá e chamou o gerente e disse, bora, aperta aí, mostra aí pra ele a nossa cara. Primeiro lugar. Qual foi? Chuta aí. Eu? É. Olha aqui numa fleca. Turma. Flamengo. 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 Ah, tá. De times grandes? Não. No Brasil? Amigo, time do cliente, irmão. Só é do Pará. Flamengo. Só é do Pará. Podia estar batendo ali Remo, Pai Sandu. Flamengo. Flamengo. Corinthians. Nossa. Flamengo. Vasco. Aí depois veio Remo, Pai Sandu, Pai Sandu e Remo, eu não me lembro sinceramente qual era. Então, a Rádio Globo, ela influenciou em geração em geração e tal, parará, parará. Então, essa é a razão que tu tá dizendo de ter visto mais gente. Então, vamos voltar. E aí tu, jornalisticamente falando, gosta de futebol, comentava de futebol. Gosto muito, muito. E aí tu vê a nossa realidade e a realidade no interior de São Paulo. Sim. É um absurdo, né? Absurdo, absurdo. Aqui, assim, se vive muito mais intensamente, né, o futebol. E a gente vê, pô, tem treino aberto que nem vai, você vai lá, tá lotado o estágio. Hoje teve um treino aberto no País Sandu. É, isso. E você vê, tá cheio da gente. E lá, não. Não sei se é um estágio hoje que nem o Varemi tá voltando aí, vamos dizer, as principais divisões aí, mas é difícil, muito difícil. Principalmente no interior. Eu acompanhei muito, pra dar uma ideia pra você. Oeste de Itápolis, que era de Itápolis quando eu acompanhei. Itápolis deve ter uns 40 mil habitantes da cidade. Então, você vai ter torcida. 39 mil tosse pro Corinthians. É, e quando vai lotar esse estádio, se não for um time grande jogar lá, né? Por isso que esses times, praticamente, tem donos, né? É, e aí mudou, né? Tanto que hoje tá em Barueri, né? Aí vira negócio, negócio. É. Aí o time virou negócio. Exato. Que não ia sobreviver ali, não tem jeito. Eles estavam na Série B, na frente de muitos times tradicionais lá, mas como? Vai viver em quê? Né? Se não tem esse apoio de torcida comprar camisa, ir ao estádio e tal, é difícil. Pra televisão, o futebol tornou um negócio, né? Sim. Muito importante, muito importante. É um negócio. E tu vês a possibilidade no futebol brasileiro de descentralizar, criar-se a liga, a televisão como parceiros anunciando que no mês de frito em tarde no Brasil deu errado. Mas tu acha que vale a pena insistir? Eu acho que vale, sim. Eu acho assim, muitas críticas a gente vê, tipo, com relação à televisão nesse meio, né? Mas até pouco tempo, não sei se ainda hoje é essa a realidade, mas até pouco tempo os clubes viviam desse rendimento que a TV proporcionava. Pendurada na televisão. Exato, porque senão muitos clubes aí teriam fechado as portas, né? Mas eu acho que é uma maneira de as marcas aparecerem, do atleta aparecerem, de muita mais gente assistir. Eu acho importante sempre a televisão estar junto nesse esquema. Essa concorrência que a gente tem no mercado hoje, é assim, eu tenho uma visão, cara, que é a seguinte, nós fomos catequizados, acostumados à qualidade do padrão da transmissão do futebol com a Lua. E aí, hoje, o mercado, a concorrência, aí tem o estudo de mercado, tem até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, os caras devem pensar assim. Quando foge disso, a gente não consegue ter esse padrão. Aquelas tantas câmeras, aqueles replays, o futebol tratado como show, aí cai o padrão no comentário, cai o padrão da narração, cai o padrão da reportagem, compromete o produto. Eu acho que sim, compromete bastante. Porque o futebol é um show, você vê os eventos dos Estados Unidos, é um show. Inclusive, tem um show, né? Antes da NFL, dos grandes jogos, era um espetáculo. E eu acho que ainda no Brasil começou, acho que faz pouco tempo, a virar aquele grande espetáculo mesmo. A gente tem um show, não só pelo jogo, mas de atrair, talvez, mais mulheres, crianças, aos estádios, porque é um produto que vende muito futebol. Então, tem que ser tratado como um produto valioso. E tendo a qualidade de conteúdo, de demonstrar aquilo, de apresentar aquilo com uma boa embalagem... É, o investimento tem que ser feito. Eu não sei se amanhã o SBT vai me convidar para analisar ou apresentar alguma coisa. Não sei, estamos aí no mercado. Mas assistir um jogo de futebol no SBT é duro. É algo assim que... Puxa vida. A Record lançou agora uma equipe a fazer o Carioca. Tu vai assistir, tu vê o Atiço, o comentário. Tu fica dormindo aqui, assim. Não é por aí. O que é? É falta de profissional no mercado? Ou a Globo nos acostumou mal? Não sei se é a pergunta. Difícil, né? Eu acho que a Globo tem o padrão dela, né? O padrão de qualidade que a gente sabe, né? De excelência. E acho que muito pelas pessoas assistirem e acompanharem, você tem, assim, a visão daquilo que é o produto final que você está acostumado a ver. Quando você vê uma coisa que talvez não atinja essa incompetência, digamos, você fala, ah, não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que é a questão de se fazer mesmo. Eu estava comentando que a gente fez um jogo do Remo aqui ao vivo, no ano passado, aqui contra a Ponte Preta, né? Na nossa transmissão. E a gente procurou seguir ao máximo, né? O padrão da Globo. Mas, assim, como a gente não tem a rotina de fazer sempre os jogos, foi uma transmissão, ao meu ver, que teve falhas. Teve que suar mais do que o necessário, né? Muito mais, exatamente. Como agora vira, a gente pode continuar aí. Tá bom. A gente teve que suar muito mais do que seria o natural se tivesse uma equipe que faz esses jogos constantemente. Continuamente, né? E aí, mas foi um resultado bacana. A audiência foi excepcional. No fim, a gente fez a análise com todos os companheiros lá. A gente errou, mas, assim, acho que no todo a gente não comprometeu. Isso é péssimo pro mercado, vou te dizer um porquê. Porque tu não tem... É igual um jogador com ritmo de jogo, né? É, exato. O cara joga pouco, ele vai render pouco. Por exemplo, aqui, formar narrador, formar repórter de campo, quando tu faz muito pouco a transmissão de televisão, é cruel, cara. É cruel. É cruel, porque o cara vai pro campo e vai narrar. Vai ficar o cara do rádio pra narrar. O cara vai dar uma velocidade que o jogo não tem. Exato, é. É diferente. Dói no ouvido. É, tecnicamente, é. Você... Não, peraí, tá errado. Você pega o André Renner. É. Uma missão! Fazer a característica do cara e tal. O Galvão começa a narrar jogo, uma crítica no Twitter, agora tinha o Galvão. É, não. Cadê o homem? Escutar uma história do Galvão Goendo pra tu botar no teu livro de jornalismo, tá? Galvão, tu bota assim, Galvão chato. Mas, Copa do Mundo, se eu não me engano foi de 2010. Abriram um bar, um espaço em Belém, pra mostrar os jogos. Não ri, produção. Não ri. Pra mostrar os jogos. Sim. E aí vendia ingresso. O cara entrava, tinha uma banda. Tá. Né? Uma banda, cervejinha, tudo, churrasco e tal. Então, tu ia pra lá. Então, foi místico e dava esse jogo. Telão. Claro. Primeiro jogo da seleção brasileira. Aí o proprietário virou pra mim e disse assim, cara, eu queria botar uma coisa pra agitar. Aí eu disse, cara, transmite o jogo, irmão. Faz uma transmissão de rádio, bom. Que eu ia pro jogo, dentro do tal, do jogo, aquela coisa toda. Aí tu leva o narrador e um comentarista e um repórter vai ficar no meio da galera, lá todo dia. E quando começar o jogo, narra o jogo. Cara, belíssima ideia. Montei a equipe, levei pra lá. Ninguém conta a derrota, só conta a vitória. Então, eu vou contar uma derrota. Aí a primeira dama da comunicação. Opa, tudo bom? Aí o que acontece? Levei. Chegamos cedo e tal. Ló, tab, irmão. São três telões. Um do lado de fora, um do lado de dentro, com o ambiente de volta ao cinema e tal. Aí começou, né? Boa tarde, galera. Aqui em Dubai e tal. Daqui a pouco a transmissão de Brasil e fulano de tal, parará, parará. Fulano de tal, pô, tô aqui, tô ligado. Olha aqui, quanto vai ser o jogo e tal. Já tô até vendo o resultado. Rapaz, a bola rolou e o narrador começou. Começa o jogo. Seleção Brasileira pela direita e tal, parará, parará. Uh! Galvão! Galvão! Não, é isso que eu imaginei. Irmão, os cara da festa, o dono da festa, não veio nem dizer, bora eu mudar pro Galvão, como tu viu, tu tava falando no microfone, o Galvão veio e vai embora a Seleção! Cara, foi uma vergonha absurda, o cara disse, tá aqui o cachê, cerveja de grátis, vamos esse jogo com a gente, mas bora botar o Galvão pra galera que é o Galvão. Mas olha, eu imaginei que eu despecho você esse, mas olha, você, eu gostei da ideia, cara. O formato. É, exatamente, talvez um jogo que você escolheu, que teria o Galvão, seria muito interessante. Copa do mundo. É, comprometeu isso. Agora, se eu fizer um jogo, de repente, do estadual, não sei do que, daqui com a transmissão, acho que vira essa ideia. É, a própria rádio ir pra lá fazer oficialmente. Isso, exato. E a gente tá aí, é uma parceria comercial. Isso, acho que é isso. Agora falar de TV liberal, cara, 45 anos, né? Tu deve ter estudado o CEDOC dessa TV, já visto tanta coisa que aconteceu. Vocês têm lançado produtos, né, do passado, coisas que marcaram e tal. É, as informações que eu tenho é que a TV liberal é uma das recordistas como afiliada na parte da cidade. Ela vende muito bem, né? Ela entrega muito bem isso pra Globo. Continua assim nesses 45 anos? A Praça de Belê, ela é muito rentável, é a preferida comercialmente falando? Olha, graças a Deus, tem realmente uma boa, como é que eu diria assim, uma boa entrada na Globo, né? Por tudo, pela história, né? Por tudo que representa. A pandemia, como a maioria dos negócios, afetou muito, né? Principalmente comunicação, lockdown, tudo fechado, você vai fazer a publicidade, vamos dizer... Vai entrevistar quem? É, e vai fazer a publicidade pra vender pra quem se tá fechado, né? Então afetou um pouco os negócios, mas eu acho que assim... Mas a TV vai se, como é que eu diria, vai se reinventando, né? Como tudo, né? Porque não pode ficar parada no tempo. E eu acho que, assim, a gente não tem, eu do jornalismo, não tenho muito acesso, né? Ao setor, ao comercial, por exemplo, quanto vendeu, quanto deu, faturou, tá? Mas tu sabes o... Mas eu sei que... O know-how, né? É, exatamente, que tem muito, né? Eu acho que assim, o produto que ela entrega é muito bom, né? Então, nós estávamos conversando agora um pouco com o Paulo do Ar, é que nem esse produto que a gente tá tomando aqui, né? Seria só ela tirar pedido, né? Exatamente. Pelo know-how, pela história. E mostrar a tua cidade pra tua cidade é um plus. Sim, você falando, é como se você estivesse falando com o vizinho, né? Você tá no quintal dele, né? A linguagem. É, mostrando as coisas que realmente interessam, que fazem a diferença no dia a dia dele. Por isso que eu acho importante. Agora tu deve ter uma frustração muito grande aqui em Belém de ainda não poder, mas Deus vai abençoar e tu vai viver essa emoção que é a cobertura de um cílio valendo. É, eu peguei o desse ano que ainda foi bem parcial. Não tá completo, né? É. Não tá completo. Mas todo mundo me fala, né? Assim, eu já vi também as imagens, as coberturas que a gente fez. O café da manhã na TV, assim, quatro e meia pra cinco da manhã. É. É. Eu acho que a gente tem de, porquê que a gente tem que pegar o que eles têm de bom, agilidade. Só que assim, o meu... Não vou falar meu medo, mas não sei se esse é o termo correto. Eu acho que assim, tem o lado bom e o lado ruim de tudo que é novo. As redes sociais, por exemplo, você vê muita notícia, eles dão até primeiro, que a TV, que o rádio e tal. Só que notícia sem checar, fake news. Então, se você quer credibilidade, é o tal negócio. Uma vez eu trabalhava em Sorocaba, não tinha tantas redes sociais ainda, mas nós demos uma notícia que estava no site do Tribunal Regional Eleitoral lá, que o prefeito da cidade de São Roque tinha sido caçado. Aí, em cima da hora, o jornal de pluar, foi, mas está na página mesmo, é oficial, é, está aqui, está o nome dele, caçado e tal. Falei, tá bom, vamos dar, demos a nota que ele tinha sido caçado. Aí acabou o jornal. Então, falei, gente, vamos lá amanhã cedo, quero essa matéria com o Bom Dia, vamos mostrar que ele foi caçado, repercussão na cidade, como vai ser. Em todo lugar do Brasil. Isso, isso. Aí, daqui a pouco a gente começou a olhar melhor o site lá do tribunal, de repente estava, não é que ele tinha sido caçado, era um voto de um relator favorável à caçação dele, ou seja, ele não estava caçado. Entendi a votação. Erramos, erramos. Aí eu falei, peraí, então lá nós vamos lá amanhã, e vamos falar que nós erramos, que não é, que ele continua do cargo, enfim, fazer todo o concerto, vamos dizer, da história. Aí ele me ligou, bravo, com toda a razão, bravo, bravo, ah, você já falou, prefeito, nós nos escondemos, sim, mas estamos olhando aí amanhã, nós vamos fazer diferente para dizer que o senhor não foi caçado, que foi apenas um voto de um relator, blá, blá, blá. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, você tem uma ideia da força de vocês? Eu estou conversando com a minha filha, ela não acredita que eu não fui caçado, ela fala que eu estou mentindo para ela, ela acredita mais em vocês do que em mim. Olha o estrago que vocês fizeram. Meu Deus do céu. Daí a gente vê a importância da informação bem apurada, checada, bem checada. Juridicamente, juridicamente, tem efeito contrário, o aliviador, quando o Ia Bonner fala assim, olha, ontem nós dissemos que o Bonatelli foi preso e botamos a foto do Antenor. Sim. Então, não é o Antenor, tá? A foto do Bonatelli é essa que o prejuízo já foi causado. É, foi. Existe a possibilidade do cara entrar na justiça mesmo e não existir, mas que não corrija? O prefeito entrou na justiça. Entrou, mas nós ganhamos na justiça, a TV, né? Eu estava lá com o precoço, justamente porque no outro dia a gente foi... E já... O aliviador, o aliviador, então existiu. Exatamente, foi. Não foi uma fé. É isso, perfeito. Mas o prejuízo houve, mas não foi uma fé. Exatamente. Foi por aí que a gente entendeu. Porque tem aquele encontro que é assim, antes do veredito, né? Eles vão para a conciliação, né? Eles perguntam, mano, tu pode reverter? Não, mas já revertei. Sim, sim. Não dizemos que era o dolo. Cara, muito bacana. Mas eu acho que assim, é obrigação. Jornalista não gosta de admitir que errou. Mas eu acho que é obrigação. É obrigação. Você deu a notícia errada, você tem que falar. Olha, ontem nós falamos isso. Não é isso. É isso e isso. Nós erramos e pelo erro pedimos desculpas. As mazelas que vocês mostram, e que o jornalismo sério mostra em Belém, são... Claro que cada um tem o seu perfil, né? Tem a sua peculiaridade. Mas elas obedecem... Vejam as mazelas em outros estados, em outras cidades e tudo mais? Eu acho que tem em todos os lugares, né? E assim, eu acho que assim, diante de tanta coisa que a gente vê, que a gente tem que... A obrigação de mostrar, né? De atender as expectativas do povo em relação à mudança de um problema, né? De ser... O apoio, às vezes, né? Antigamente se dizia... Eu trago daqui, levo pra lá, de lá responde... E isso, transformo, né? Vamos dizer, transforma essa realidade. Então, mas é... A coisa linda da comunicação é isso. Você poder participar, interagir com as pessoas que têm as necessidades e, de repente, fazer parte dessa mudança pra melhor, né? Na vida dessas pessoas que assistem a gente. A TV Liberal montou uma coisa, antes do outro tempo, que eu achava fantástico aquilo. Era uma forma de pressão, claro, evidente, mas que funcionava muitas das vezes. Chegava lá, chamava o representante, legal. Então, bora botar aqui no calendário. Calendário, né? O calendário é fantástico. E depois tem o carinho do resolvido, né? O resolvido. Tu sabes por que eu torcia? Olha como é o moneiro, mano. Eu torcia pra que chegar a data e eu tava na fechada de televisão e eu tava resolvido. É feio. Pra mim é... Cara, não sei se funcionava isso. Olha o papo pra onde tá indo. Não sei se funcionava isso. Acho que você fosse prefeito de uma cidade. Ou governador de um estado. A TV tá ajudando ele a administrar. É isso que eu ia dizer. Tá mostrando quais são os problemas. Ele dizia assim, secretário, vem cá. Secretário, venham cá. Assistam. Isso. Mas guardão, ele é pro nosso que a gente tá aqui. Isso, isso. Vocês só vão sair de casa pra trabalhar. Pode chegar uma hora, duas horas atrasada. Não tem problema. Vocês vão assistir e vão anotar. E a gente vai seguindo além do cronograma que a gente já tem. que a gente vai fazer esses caras mostrarem que a gente... Eles mostraram o buraco na terça e na quarta vai resolver. Resolvendo isso. É o ideal. Claro que uma condrenagem, um pulo, é mais demorado. Sim, sim. Não é uma... Mas é, recentemente aqui, em Belém, a gente mostrou, vai me fugir o nome, mas talvez não tenha nome lembro, uma rua que tava lagada seis meses e tal. Era uma travessa aí. E, pô, a gente foi lá um dia, mostrou, foi lá outro dia, mostrou, aí aquele amago a ver, já mostrou, mostrou, mostrou os quatro, cinco dias. Falei, gente, impossível. Falei, ninguém resolveu isso. Daí, ah, não, é porque a solução definitiva tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, sim, mas o poder público tem que dar uma satisfação pra esses moradores. Vai lá, tira nem que for com o rodo essa água, pelo amor de Deus, que você vai dar uma satisfação. Cara, é um jornalismo inhumanizado isso? Tem que ser, tem que ser. Você tem que falar, poxa, o morador não consegue sair da casa dele, imagina o cheiro, eu não fui lá, mas os repórteres foram. Então, assim, nessa, você toma um problema seu, você se vê a pele da pessoa. E olha que tu tais aqui na árvore, né? Isso deve ocorrer todo dia com quem tá aqui, não é, tô falando só de hierarquia, tô falando assim, o repórter que tá ali, o produtor que ouve, talvez nem chegue tanta coisa em ti e tu vê o que tá no ar e o que você tá produzindo, ok. E tu consegue ser humanizado nesse ponto, imagina o cara que tá abaixo dessa árvore aí, que tá na frente do processo. E aí que vai. Querendo ou não, tu assinas por aqui. Sim, sim. Então, muita gente que pode estar incomodada, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública, no momento vai ter que chegar em ti. Sim. Ou te questionar ou tentar te ludibriar, né? E deve ser punk isso, né? Ah, isso é. É, mas assim, a gente tem a linha editorial da Globo, o padrão da Globo, né? A gente tem a retaguarda, né? Da TV, da Liberal, da própria Globo, né? É o que eu falo, gente, a informação tá apurada, tá checada, é isso mesmo. É. Então, vai pro ar. E aquelas notas calhordas que você recebe aqui, só pra dar uma explicação, deve doer um apresentador, né? É. Eu acho que, às vezes, quando você mostra o problema, aí mostra de novo e vem aquela resposta, olha, tá, está no programa, mas não informa qual o prazo, qual o nada, eu acho que daí você tem que dar até uma editorializada nessa nota, né? Fala, ó, gente, peraí, nós vamos lá 200 vezes, né? Vocês precisam resolver isso, isso é uma nota. Sabe o que me incomoda muito? Vem da polícia, cara. Se bem que nós, tu não pegastes Belém e o Estado, a tranqueira, como se fala lá pra cima, não, lá pra baixo, a gente que tá em cima. Nós estamos perto dos Estados Unidos, rapaz. É verdade, é mais próximo, né? E da Europa. Quando eu pego um paulista dizendo, pô, mas é longe, não, longe é onde você mora. Isso, exato. Eu moro perto da América, do Norte. Depende do ponto de vista que você analisa, longe, né? Eu moro perto da Europa, tá de sacanagem. Não, mas não é paulista, eu falo estando. O paulista é gente boa. É, o paulista é gente boa. Não, no final do mapa, o Caioca, o que mora no Rio Grande do Sul, lá no final do mundo, tudo bem. Não, mas a polícia é o seguinte, melhorou muito, tá? Nossa, essa sensação de segurança, cara, é um absurdo, né? Tu não, nessa hora, tu não descia ali, falando no telefone, que tu ficava pelado. Então, eu te bati de frente com muito carro de polícia na cidade, hoje é bem legal. Exatamente, muito. O que eu quero te dizer é o seguinte, a polícia é assim, tu mostra na TV que rotineiramente os carros estão sendo arrombados ali, as pessoas estão sendo assaltadas, tá? Aí vem a nota. Não, mas a polícia tem um patrulhamento com cinco cachorros, três viaturas, cinco motos, helicóptero, naquela área é rotineiro. Então, porra, os caras não foram trabalhar esses dias todos, não é não? É, é isso que eu acho que às vezes que peca, acho não, tenho certeza, que peca mal, né? É mais sincero se falar, ó, gente, esse problema tá aí, eu não identifiquei qual era a solução, mas eu tô trabalhando, vou pôr cinco viaturas lá no caso pra reprimir tudo e fazer. Porque é isso que o povo quer, quer uma reação, se vai resolver ou não, não sabemos, mas quer a efetivação. Tu deve ficar muito satisfeito quando tu chega numa praça pra comandar, né, representando a Globo, junto com o filiado ali, empresário que tem a concessão e tudo mais, tu deve ficar satisfeito quando o prefeito erra menos e o governador erra menos, porque deve ter menos e vocês estão com a inserção de saco, né? Muito menos, eu digo sempre que é assim, né, se eles estão fazendo um bom trabalho, é bom pra todo mundo, né, pros moradores, pros veículos de comunicação, porque a gente vai mostrar o que eles estão fazendo, a gente não quer mostrar só o ruim, o bom também, claro, a notícia boa é legal. Mas o ruim dá mais audiência do que é bom? Não, não, eu acho que não. Até porque o povo deve estar cansado de tanto no ruim. Mesmo porque a gente tem concorrentes que dão muita coisa ruim, né, e eu não sei se a audiência dele, não sei não, eu sei, a audiência não é tão significativa, né, quanta gente, eu acho que tem que ser, o ruim tá ali, vão mostrar, mas tem o bom, vão mostrar também, a notícia é boa, é legal. Cara, tem uma frase milenar que todo mundo fala, o artista fala, o cantor fala, o empresário fala, todo mundo faz sucesso, sempre ele fala. O difícil não é conseguir a excelência, o difícil é permanecer com a fama, ou com o show, ou com a grana e tudo mais. Então, pra vocês da Globo, deve ser cada dia uma paulada, né, porque vocês são donos do mercado, positivamente falando, na audiência, e ter que continuar fazendo muito bem, deve ser muito mais difícil do que alcançar o fazer bem. Porque a gente vê as outras redes, quando bate a Globo, caramba! Isso deve incomodar de uma forma de, cara, o que o Dio te arrou? Isso, exatamente. Mas você tem que ter cuidado com isso, porque às vezes, você tem, a gente tem lá audiência minuto a minuto, né, então a gente tá vendo... Eu quero falar sobre isso. É, é um pouco transgênico, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, e às vezes tem uma matéria que, às vezes, o concorrente tá cobrindo de uma forma que a gente, de repente, não cobriu, e aí... Começou com uma pessoa a mais, ou com uma imagem melhor, né, mais factual ali. Então, acho que é natural. Explica, explica pro povo, eu sei como, mas eu queria que você explicasse. Como é que funciona essa audiência testada minuto a minuto? Como é que funciona? Como é que vocês sabem disso? É, são aparelhos instalados, né, na casa de telespectadores, que monitoram o que ele tá assistindo, né, 24 horas por dia. Mas como é que vocês estão lá aqui em casa? Como é que você vai fazer isso? Eu acho que é uma parceria, né, o próprio instituto entra em contato, explica como é que funciona, eu não sei se tem alguma valoração disso, se pode paga o tanto pra isso, eu não sei, dos detalhes eu não sei. Mas a TV paga pra ferir isso? Sim, com certeza, com certeza, tá. E aí a gente tem, minuto a minuto, quanto tá a nossa audiência de todos os concorrentes. Não é a mostragem? 2 mil televisores, 3 mil televisores? Não, bem menos, bem menos, bem menos. Mas ali te dá uma mostragem exata? Dá, até onde eu sei, sim. A pergunta foi burra que eu fiz. Consegue te dar uma coisa aproximada? Sim, sim, a gente tem o número de TVs que estão ligadas naquele momento, e quanto desses ligados estão na gente ou na concorrência, porque às vezes você tá lá com uma audiência abaixo, daí você fala, puxa vida, será que não tá bom o jornal e tal? Mas não é, é porque poucos televisores estão ligados naquele momento. Continueiramente, sobra mais pra quem tá na frente da tela, quando os livros não vão bem, ou sobra pra todo mundo? Ah não, sobra pra todo mundo, né? Televisão é equipe, né? Ninguém faz sozinho, né? É equipe, é equipe. Desde o produtor, que é a pura, o editor, que é o filtro, né? O repórter, boa imagem, o editor de imagens, que a gente chama de multimídia aqui, né? Que às vezes o repórter sem maturado foi na rua e pegou aquelas imagens maravilhosas. Aí chegou na correria, na ilha descarregou, o editor de imagens pegou qualquer uma na correria, depois lá, e aí, né? Eu já convivei em redação de TV. Tava muita equipe. Eu já convivei em redação de TV. O telejornal, quando entra no ar, a TV Liberar hoje tem três, né? Fixos, que é uma imagem. É o momento de vocês, é o evento de vocês? É, sim. É parar na frente da TV? É, tá todo mundo, é que tá todo mundo, assim, envolvido, né? Na hora, quando tem o jornal no ar... Cada unidade é um evento. É, tá todo mundo envolvido, né? Editor-chefe, operador de TV, o operador de áudio, o operador de GC coloca os caracteres, a diretora de TV que corta, os câmeras de estúdio, os apresentadores, a retaguarda checando a informação de última hora que chegou, enfim, é uma doideira, né? É o veículo de comunicação mais caro de se operar? É, com certeza. É muita gente envolvida. É muita gente. Vamos fazer rádio. Eu ligo pra rádio agora e faço um programa daqui. Isso, exatamente. Vamos fazer televisão. Ah, vai precisar da câmera. Camininha de televisão. Não, é um veículo muito caro. Muito caro. Algum município, alguma cidade, alguma capital, alguma cidade, algum estado, que tiver problemas com esse lado político, do cara achar, não, mano, o senhor vai ter que dar o que eu quero e, pô, encher o saco todo dia, brigar com a imagem. Sim, sim. Qual foi? Onde deu mais trabalho, assim? Sim, sim. Não, sim. Não, sim. Onde eu tive mais trabalho foi no Acre. O Acre, porque assim... Segundo o Danilo Gentil, não tem nada no Acre. Não, tem, sim. Estado bacana. O Danilo Gentil, gente. É, o estado bacana. Mas eu acho que era, sei lá, um governo que estava lá já há muitos anos no poder, e aí eles se sentem meio que donos de tudo, digamos, e aí você vai com outra mentalidade, com outras coisas e acaba não, sei lá, talvez não agradando tanto, e aí tem essas... A perturbação que era, telefone, e-mail, presencial... É tudo, é tudo, né? Vai no restaurante, o cara está lá... Pô, isso que era isso, porque tem repórter que está falando, ele está fazendo isso porque ele é parente, não sei quem, que é candidato, e aí... Aí, pô, tu como profissional, vou checar, pô. Exatamente. Aí vê lá, não tem nada, nada. Vem cá, como é que se descobre talentos, cara? Como é que se coloca uma pessoa na frente da televisão para passar uma mensagem com segurança, com credibilidade? Como é que se descobre talentos nas praças? Belém, por exemplo. Olha, eu acho que é assim, você... Primeiro tem loja, manda o currículo, tem o vídeo, se é para repórter, né, tal, você vai dar uma analisada, né? E depois você pode fazer... O que a gente faz aqui, pelo menos, né, eu estou fazendo? Você faz uma contratação temporária, vamos avaliar, vamos ver, e aí você vai... Tem estagiários também, você vai vendo o potencial. Mas eu acho que tudo isso soma, conta e tal, mas eu acho que a gente que está nesse caminho já há algum tempo, você tem que ter aquele feeling, você percebe. É igual o treinador, esse cara não é jogador. É, perfeito. Esse cara vai dar repórter. A gente vai dar repórter, mas você vai dar repórter e tal, quase ninguém sabe porque eles estão vindo produz, né, gravar, né, assim, tal. E depois uma entrevista. E, normalmente, é lógico que contava a nota da prova escrita, você via o português, o cara escreve bem e tal. Se na... no vídeo, se ele vai bem no vídeo, tem domínio e tal. É o algasmo assistir a matéria de um repórter com um texto bíblico. É lindo, é maravilhoso. E aí... O tal de Pedro Bassan. Bassan, Marcos Uchoua. Marcos Uchoua, meu querido. Marcelo Canella. Marcelo Canella. É uma aula. Você fala, o que é isso? Como eu nunca pensei nisso? Em fazer desse jeito, por exemplo. Mas não dá, mano. Só esses caras que sabem. É, é. Ninguém vai ser Pelé, ninguém vai ser Romário. Perfeito, perfeito. Cara, é um absurdo. Eu vi um texto daquele que fica... Porra, o André Caim. Também. É um absurdo, cara. Que que... Agora que você falou do Pelé, eu... Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, posso? Pode. Eu estava assistindo a série do Neymar. Nunca lhe dei uma entrevista. É, então eu vou, pelo menos, parte agora. Eu assisti a série. Então, então. E tem uma entrevista com o Wagner Ribeiro, que ele fala que o Neymar é melhor do que o Pelé. E ele explica o porquê. Que na época do Pelé tinha mais espaço, não sei o quê. Eu queria saber se você acha que ele ficou muita besteira ou pouco. Primeiro que a série do Neymar... Eu adoro o Neymar. Eu acho moleque diferente, a galera pedreja o Neymar, mas é muito do mim e vídeo na internet. Na internet tem um monte de macho, um monte de gente rico, um monte de gente boa de porrada, né? Um frente a frente, um cara pipoca. Comigo acontece 24 horas do dia isso. Mas para ninguém querer me bater também. Cara, eu acho que eu nunca... Quando eu fui ver a série do Neymar, eu imaginei que fosse propagar o Neymar. Sim. Cara, eu vi uma série detonando o Neymar. Sim, eu vi também. Botar assuntos particulares dentro do pai. Há um conflito ali. Há um conflito ali. Tudo bem, é real, acontece na família brasileira, por aí. Ok, beleza. Mas, cara, uma exposição maior do que o cara já se expôs em outras situações fora do futebol, cara. Para mim aquilo foi um absurdo. O cara assistindo o jogo de futebol com o pai e os amigos do lado, parece que o pai rejeita os amigos. Sim. Ele mesmo reclama como se eu estava com os amigos e tal. Cara, eu vejo assim. Vamos lá. O cara que jogou... Vamos pegar pé próximo? Vamos pegar próximo. Claro que a gente tem, no passado não tão distante, muito mais talento do que a gente tem hoje. Isso eu não tenho dúvida. Tá. Porra, se tu for ver o ataque das seleções de 2002 para trás, um absurdo. Quantos craques, craque, 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 não jogador robótico, né? Nós tínhamos. Só que, porra, cara, quando tu vai ouvir um cara que jogou, que foi craque em 80, em 90... Não, jogador de hoje, eu acho que há um desmerecimento para os de hoje, legislando em causa própria, que foram artistas sim. E eu não gosto disso. Parece que nada de 10 anos, 20 anos para cá presta e que prestava lá para trás. Sim. Eu acho que o futebol, ele tinha aquela realidade naquele momento e o cara foi gênio naquele momento. Ok? O que difere é o seguinte, é que os lances individuais, independente de momento para momento, mostra genialidade. Perfeito. Tá? Então, se o zagueiro não marcava muito próximo naquela época ou não tinha tanta velocidade, faz nada o zagueiro. Mas a pirotecnia e a qualidade individual no Pelé, em todos os lances, em ser completo com cabeça, com peito, com a costa, com direita, com a esquerda... Uma atleta, né, mesmo. Irmão, isso aí não tem direito, cara. Pode passar 10 anos, 20 anos tentando, tem que aparecer alguém que faça próximo. Sim, sim. Aí, confundiram a genialidade com resultados. Ao Messi, 5 bolas de ouro. O Cristian... Mas é diferente, cara. É muito diferente. Então, eu penso o seguinte, que pela genialidade, pelos lances individuais e pelo que, tecnicamente, quem estuda futebol e gosta de futebol, vê, é incomparável. É. O Messi não vai cabecear uma bola no segundo palco? Não. Correto? Não. O independente... Tanto é que a velocidade do Cristiano Ronaldo, ela difere de... Hoje, então, não, né? Mas difere de todos os jogadores. É, é. E ele não pegava a bola no meio de campo, ele não botava a bola antes do gol. Já o fenômeno tinha isso, e de perna esquerda, um pouco mais longe, ele não era bom jogador. Então, eu penso que o empresário do Neymar, o que precisaria na época, o que fez esse negócio dele, o Wagner, ele viaja, ele protege o produto dele. Ele protege o produto dele. E vem cá, como é que hoje tu joga com uma chuteira que só falta correr sozinho e não pesa nada? E os gramados. E o Pelé jogava com uma chuteira de prego. Isso. E aí? E a qualidade dos gramados? Não, é um absurdo. O meu coisa do cronista. Tá aí, aí eu volto pra toalha e te pergunto. O Galvão, onde ele vai parar? Vai. E aí, tu vai te matar? O Faustão, todo mundo detonava. É. Quando ele sai da Globo e vai pra Bandeirante, tá o saudosismo. Regra do Ningo, não tem mais o Faustão. Cara, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, pô. Eu já teve na própria TV Liberal, uma vez, uma apresentadora, ela saiu. Na minha ideia, na época, cara, não vai ter ninguém igual a essa pessoa. Mas ninguém é substituível. Alguém vai fazer o seu público, alguém vai acabar fazendo a coisa. Por exemplo, eu acordar e não assistir o excelente Maçolins pela Manhã, que eu adoro. Eu acho que tu tem que deixar de fazer mais do disso. Vai ser uma coisa assim que eu não vou entender. Eu vou dizer, pô, meu, não viaja. Agora, tem cara que tá na televisão que é um puta profissional, que estuda muito, se prepara muito, mas que eu não posso lutar empatia com ele, porque eu vou estar no espectador, pô. Dependente se é TV Liberal, tem outro, tem outro, tem outro. Então, eu acho que é. É mais ou menos por aí. Então, voltando. Pro business. Eu tenho o símbolo de jornalismo aí na Globo, tá falando em geral. Eu tenho que me preocupar com a saúde, mas eu tenho que me preocupar com a saúde, mas Sim. Com o conteúdo. Não, desculpa. Eu tenho que me preocupar com a saúde, mas eu tenho também que me preocupar com a economia. Sim, sim. Com a economia. Um não pode viver sem o outro. E aí, o que eu acho que é resistente e precisa sobreviver é o jornalismo. É a verdade. Ponto. Se vai agradar ao comercial ou não, se vai agradar ao plano ou não. Precisa ser. E para nós jornalistas, eu acho que é o primordial, né, cara? É uma violência, né? Exato. Eu acho que se... Por que que a Globo é o que é? Por causa das novelas, óbvio. Por causa de tudo de bom que ela tem. Do futebol. Do futebol. Mas por causa do jornalismo de credibilidade dela também. E se você for ver, o único produto da TV Liberal local daqui do Pará são os jornais. Tem o Ed do Pará, tem os outros programas, o Libicon, tem os... E se é do Barrista ou não, tu não vai deixar de assistir. Exato. Mas é o que a gente faz. Então a gente tem que ter excelência nisso para oferecer o melhor produto. Tu achas que com o advento da rede social, os caras que estão fazendo sucesso, ganhando dinheiro, seja de marcas ou através de monetizar, esses caras têm chance na TV aberta? É a ideia da TV aberta hoje no Brasil, ela trazer esses caras? Às vezes esses caras não têm interesse porque de repente a TV aberta não vai pagar para eles o quanto eles ganham hoje, individualmente falando. Cara, eu vou dar um exemplo, o que aconteceu é a realidade. Mas assim, eu tinha uma repórter e ela trabalhava na TV, ganhava o salário e começou o pessoal mandar o Instagram dela, assim, produtos, né? Aí eu cheguei aqui na TV e disse, viu, você não pode fazer isso. Eu falei, sua imagem é da Globo, assim, responsabilidade, credibilidade. Para ser o seu contrato. É, eu falei assim, não pode, calma, abre aspas, vendendo esses produtos, assim. Ela falou assim, ah, mas o que eu ganho vendendo esses produtos dá mais do que eu ganho, por exemplo, na emissora que eu trabalho. Eu falei, puxa vida, né? Eu falei, então você tem que escolher. Eu falei, você acha que você vende esse produto porque você está numa emissora? Precisa dar uma visibilidade. É, certo. Chegou a nossa pizza. Vai, fala. Eu falei, você tem que escolher porque talvez você tenha esse número de seguidores, blá, blá, blá. Porque você é uma pessoa aqui, né? Lógico, pô. Tem a sua visibilidade aqui, então. E eu acho que a TV corre. Porque ela deu a visibilidade para ela, tendo o risco de que ela fica famosa e depois vai para o mercado. É, exatamente. Mas eu acho que ainda é um... A gente vê, lógico, eu ia falar que é um mercado novo. Não é um mercado novo, mas é um mercado que todo o potencial ainda talvez não tenha sido explorado. E ninguém pode remover na cabeça de ninguém para trabalhar na... Exato, exato. Eu acho que tem... Fazer as suas escolhas. Eu acho que tem muita gente ganhando muito dinheiro aí. Mas só você, é diretor de TV no Brasil inteiro, apresentando a Globo. Amanhã a gente oferece um produto para tu abrir uma distribuidora. que vai te dar um rendimento maior, pode apitar e deixar pegar a tona. Claro, claro, exatamente. Tu filiate um network e ser um diretor em vários lugares do Brasil, isso pode ter te abrir portas para tu venderes um produto. Isso é um mercado, né? Isso é um mercado, mano. Cada um vai ver a sua melhora. Mas a gente estava tocando um assunto que era formar profissionais, né? Isso, isso. Porque o tempo passa... Sim. O Faustão cantava isso para o Cassurinho. O tempo passa e o Manoelino continua numa boa, né? Como é que se... Já chegou em uma praça e disser que que time ruim, mano? Não é por aí. Eu tenho que tirar esse apresentador e botar para cá. Eu tenho que tirar esse apresentador e botar para lá. Ah, sim. E rejeição do time. Tem uma cultura na TV, tu vai querer aplicar a outra. Sim, sim, sim. Em alguma praça do país já passou por isso? Sim, sim. Mas eu acho, Wabler, que isso aí tudo... Quando você chega no local, por exemplo, normalmente se você é de um estado, você vai para o outro, tem aquela rejeição, ué, por que que esse cara está aqui, né? E não o Y ali. Mas eu acho que as pessoas, você tem que ter um tempo também para as pessoas acostumarem com o seu método de trabalho, com o seu jeito e ver se você também é uma pessoa que é de credibilidade, né? Se o que você fala é aquilo mesmo ou se você é aquele... O apresentador que se acha o todo poderoso é o seu cara. É, não, isso aí não existe, né? Chega, se você quiser mudar, você... Ó, fulano, não está bom desse jeito. Ah, você tem índices dados para questionar se for o caso, né? Você tem algo e é, você tem um monte de coisa. Agora, para botar para o futebol, eu vou dar um exemplo. Vai. Você tem um jogador bandido, vagabundo, que faz gol. Tu não gosta dele de jeito nenhum. E tem o que chega cedo, é bonzinho, treina, corre, treina, mas não faz o gol. Aí tu tem um apresentador metido a tudo, indisciplinado e blá blá blá, mas te conquista a audiência. E tem o que está aqui, entrega um jornal, tudinho, mas não impacta. Sai da Sarapuca aí. Ah, não, fácil. Vou dar um exemplo do futebol, que eu acho mais gostoso. Por exemplo, eu tinha em uma emissora, um repórter, brilhante, texto maravilhoso, igual a que a gente estava comentando. Igual não, mas próximo disso, vamos dizer. Mas era que... Que entrega bem. É. Não, mas diferenciado, diferenciado. Só que ele chegava na redação, sei lá, duas horas para fazer aquele texto maravilhoso, bonito, que todo mundo ia chorar ou sorrir no final. E o outro chegava, em dez minutos ele tinha que entregar o texto dele, que o jornal ia entrar no ar. E as pessoas questionavam isso, falaram, peraí, mas o fulano teve duas horas. Eu falei, mas olha o produto que ele me entrega, né? A diferença, é diferenciado, né? Mais outro exemplo. Daí eu vou completar a frase. Mais um exemplo. Eu tinha uma vaga para apresentador de Globo Esporte lá em Sorocaba. Eu falei, eu tenho uma vaga, eu tenho uma vaga aí, preciso de um apresentador urgente. Eu falei, eu tenho uma vaga, preciso resolver urgente, queria saber se você topa ser esse cara. O teu gosto seria um sonho, mas eu queria fazer uns pilotos antes para ver como é que eu me saio e tal. Eu falei, tá bom. Aí cheguei no outro, falei assim, velho, tem uma vaga aí, preciso de um apresentador urgente e tal, queria saber se você está afim de fazer. Ele falou, quando eu começo? Porra. Foi o escolhido, foi o escolhido. Ou seja, você precisa ter um time que ataca, um time para frente e tal, mas você também precisa ter o seu volante de atenção para correr pelos outros ali. Então assim, eu gosto dos dois. O Bonitinho, que não me dá problema e tal, e o Malur, que me dá resultado. Porque eram os dois do meu time. Caramba. Entendeu? Isso é um corte. Bonateri, nós temos um jornalista de TP, vamos falar de apresentador? Nós temos um apresentador de TP e um apresentador que desenvolve. Quem é o menor? Hoje o que desenvolve. Só que assim, o do TP, ele foi acostumado. Só que a tendência hoje é tu pegar esse cara e desenvolver no telejornal, ele desenvolver... Você precisa desse hoje. Você vai precisar desse cara diferente, né? E o telespectador cobra isso hoje. Ele quer ver um cara, eu não digo nem opinativo, mas um cara que vê um absurdo e que tem que se indignar com o que ele está vendo e falar isso, né? Eu acho que a tendência hoje é muito mais esse apresentador. Se você pegar os telejornais da Globo, que sempre foram mais centrados, digamos, né? Retos, né? Hoje você vê já mudanças, né? Em alguns não, porque é o perfil, mas em outros... O perfil do programa ou do apresentador? Do jornal, tá? Do jornal. E o apresentador segue, porque é óbvio que está dando resultado. Mas hoje você já vê que mudou muito a figura que a gente chama de âncora, né? Só espero que não afunde junto, né? Que o barco não, não. A âncora é meio complicada. Não, mas aquela pessoa que interage mais, que conversa, eu sou muito apagador disso. O calo na TV hoje é o ao vivo? O ao vivo? Ou sempre foi? Eu acho que foi muito mais. Hoje eu acho que a gente está melhorando, melhorando nisso. É que antes, eu estava televisando muito tempo, né? Tempos, segundos, né? Então, você vai fazer esse ao vivo aí, você tem um minuto para isso. A gente falando em teu ouvido. É, daí você fala, pô, não, um minuto, eu tenho dois entrevistados. Se eu fizer uma pergunta para um, é 10 segundos, o outro 10 segundos, 15 para a resposta, acabou o meu tempo e eu esclareci. Ah, não, mas se vira. Então, era muito assim. O tempo determinava isso. Hoje, por exemplo, os jornais ganharam espaço, ganharam tempo, né? Você vê, o Bom Dia tem duas horas e 30 minutos. O JL1 começa 15 para meio dia e termina quase uma hora. Então, assim, essas possibilidades hoje nos dão o jeito de você poder fazer um vivo mais esclarecedor, digamos, né? Só que assim, o vivo, ele não é para qualquer um. Eu já vi muitos repórteres bons, ótimos, excelentes. O rádio e o texto. O rádio e o texto, só que no vivo, treme. O rádio ajuda? Muito. Eu acho que o rádio é escola, principalmente, né? Porque se eu falo assim, ah, ele fala aí, você sabe, ele fala dessa pedra durante uma hora aí. Você vai falar. Ah, essa pedra, ela tem esse pH. E o moleque que veio de uma redação de jornal e foi para uma televisão arriscada, já entrou na televisão, ele vai demorar um pouco. Vai, ele vai ter que aprender a fazer isso. Ele vai começar, o primeiro vai ser um desastre, depois vai melhorando. Para dizer que é para ele passar a informação como se estivesse conversando com alguém, vai ser terrível. É terrível. Para quem nunca fez o rádio, é uma esposa. E a mão no microfone, tira aqui. A mão no microfone aqui, eu vejo muito isso. Todo o Brasil. Não é aqui, Belém. Não. A mão no microfone assim. Ah, claro. Balancê. Nervoso. Já tem até membro de repórter que saiu do ar, né? Se perdeu, deixou só a câmera. Cara, eu lembro, dormiu, moleque. Já é rato de rádio, né? O primeiro liberal comprou o direito, ficou rápido para esse. Aí, claro, vai transmitir jogos ao vivo. E tu vai fazer muita coisa no esporte, ao vivo, para chamar o jogo que vai passar. Então, era natural ter um jogo no domingo à tarde, ou no sábado à tarde, e tu na sexta-feira, no Globo Esporte, tá no local do jogo, dizendo, ó, tá tudo pronto, domingo vai ter aquilo, se vai assistir na TV Liberal, se dormiu, né? Se dormiu, né? Se vai assistir na TV Liberal e tal. Ou então, acabou o jogo, tu vai fazer uma... Não é passagem que chama, como é? Vai fazer um... Stand-up. Stand-up. Para passar no intervalo do Faustão para o Fantástico. Sim. Para dizer naquela época, né? Ó, seguinte, no Baianão tivemos hoje a Copa do Norte, e o Remo jogou contra o fulano de tal, assiste os gols, olha o gol contra o fulano de tal, o Abdel Nunes, a TV Liberal e tal, o Remo gosta de jogar em tal lugar. É. Beleza. Cara, foi muito doido isso. Por quê? Eu tinha um colega na época, que é fantástico, os férios e tal, mas eu sentia, cara, que na passagem dos destaques no jogo ao vivo, já era uma confusão, já era uma confusão. O cara ficava nervoso. Mas era o repórter, por exemplo, do esporte? É, do esporte. Do esporte mesmo? Do esporte mesmo. Ah, ele é mais complicado, né? Tinha gente na minha época, que na apresentação na frente do UTP, batia em todos os apresentadores do Brasil. Fazia um texto, nossa, chegava ao ponto desse que nós falamos aqui. Mas tu dizia assim, fulano, e aí? Como é que está aí no estádio nesse exato momento? Meu amigo, eu me lembro de loucuras, de responsabilidades, de moleque com 21, 22 anos, de atrasar a chegada do Mangueirão por esse trânsito belíssimo que a gente tem, eu descer e subir pro gramado, tu descia e subia pro gramado, chegar, pegar o microfone, o cara ancorando o Google Esportes, e aí? E eu chegar e tal, lá, 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 tá todo lindo. Ou então, moleque, experiente e tal, conhecia a rádio só, né? E era conhecida de jornal na época já. Eu escrevo na Amazônia, eu lembro do mesmo dia que saiu, há 20 anos atrás. Engraçado. Eu gosto muito disso, meu orgulho. Aí, o cara virar e dizer o seguinte, tava filmando o jogo, fazendo imagem do jogo, jogando pelo caminhão, lá pra TV gravar. Sim. Pra tirar os melhores momentos, tudo e tal. E o cara simplesmente virar e dizer o seguinte, irmão, te prepara aí, monta a luz aí, tudinho e tal, porque nesse intervalo, na passagem pro Fantástico, tu vai entrar e vai fazer, tu tens 1 em 20, pra fazer tal coisa. É do cara se jogar da cabine e dizer, vai tomar banho, irmão, tu quer me quebrar. Dá essa porra aí. Cara, era fantástico isso. Ou seja, eu tinha um péssimo texto, eu tava, pô, eu vim no campo de futebol, sacou? Sim. Nunca parei de estudar, é verdade, mas, cara, requer, pô, muita coisa e tal, tem a linha editorial, o texto que tu vai entregar. Então, eu tinha um péssimo texto. Eu tinha um editor na época, que ele dizia o seguinte pra mim, ele dizia assim, olha, essa matéria é a cara da repórter e tal. Essa matéria é a cara, nunca era a minha cara. Então, ele me segurava o baixo que ele podia. E aí, até brincava com isso. E aí, cara, existe essa, mas quando o cara se desprende, irmão, aí eu te pergunto, cara, um canuto da vida, uma série a pinho, lá na Record, que ela dizia, é, tá ficando doido, me jogando e tal. Cabe no padrão futuro, Globo, por exemplo? Sim, eu acho. A gente não sente falta dessa aproximação? Claro, eu acho que o canuto, ele fez isso. sucesso absurdo. Quando ele foi, principalmente, ele foi trabalhar na Globo em São Paulo, nossa, ele... Mas não varava muito na rede, mais em coisa de esporte, mais em programa de atendimento. mas ele ficou fazendo lá em São Paulo, que só passava para lá, o comunitário, o resolver. Ele ia, por exemplo, o prefeito não atendia, e uma vez, na outra, ele ia com o megafone lá. Ah, nós estamos aqui. Então, assim, ele fez o sucesso ali, durante um... E nós não tivemos outro canuto, porque nós tivemos outro perfil, ou por que o padrão não deixou? Não, eu acho que tem programas, jornais, que permitem isso. Que cabe, né? É, cabe, cabe, não são todos, óbvio, mas assim, o jornal comunitário, que tem que mostrar o problema do povo, é a cara do canuto mesmo, dessa pessoa que vai, que fuça, que conversa com o povo, que abraça, que... Esse garoto da faixa de 17 a 19, 20 anos, que está nos assistindo agora, está fazendo comunicação. Dá o... Então, o cara, pô, experiente, rodou pra caramba aí, legendações de jornal, impresso, no rádio, hoje na televisão, com excelência. O que é que esse moleque tem que fazer? Olha, eu acho que ele tem que se informar, tem que ler, tem que procurar, se informar, tudo, tudo que está saindo. Mais do que isso, eu acho que se ele puder, ele já tem que estar no veículo, procurar fazer um estágio, acompanhamento, porque é ali que ele vai ver a realidade. A faculdade, por melhor que seja, ela não vai te dar, só vai fazer a faculdade. É, você vai ter que... Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fazia rádio, trabalhava, fazia de tudo, rádio, de interior, pequena, tal, você faz de tudo. Aí, quando eu estava me formando, eu falei, eu preciso aprender a fazer televisão. Eu não sei como é esse bicho, estou vendo aqui na faculdade, mas... Você vai quase querendo uma câmera contra a gente? Aí, eu fui lá, bati na porta da emissora. Falei, puxa, eu poderia ficar aqui uma semana, acompanhando o dia a dia de vocês, só para eu ver como é que funciona a televisão. Por isso que eu sou diretor hoje do Grupo Globo. Ah, É diferente, é diferente, irmão. Ah, a gente não tem esse costume e tal, mas tá bom, me deixaram. Aí eu fiquei. Eu olhei na minha inocência na época, eu fiquei maravilhado pela TV, porque eu olhei na redação e eu vi assim, um monte de TV espalhada na redação. Eu falei, nossa, os caras trabalham aqui sem televisão, que coisa mais gostosa, né, trabalhar aqui. Aí, fiquei essa semana lá, acabou, eu cheguei, falei, obrigado, olha, gostei demais, agora eu acho que eu já sei mais ou menos o que é TV. Fui embora para casa, passou dois dias e me ligaram. Fui, você não quer vir aqui cobrir umas férias? Pô, tô dentro, fui correndo lá. Uma na seta, uma na seta, uma na seta. E não era a mesma cidade, mas eu fui, viajava todo dia. Pá, terminou, é assim, um mês, ligado, não tem vaga, tchau, se foi muito bem, fui embora. Ligado, dei um pouco, viu, surgiu uma licença maternidade. Pô, correndo, quatro meses lá. Aí eu aprendi. Eu acho que a nossa história se confunde. É, aí é melhor. Acabou a licença maternidade, pô, se foi muito bem, cara, mas não tenho vaga, não consegui liberar uma vaga. Tá bom, obrigado, já aprendi o que eu tinha que aprender, já sei fazer agora. Show de bora. Fui embora, aí passou dois dias, dei uma vaga. Aí estou até hoje. Eu cobrei férias pra entrar na TV Liberal por 21, 22 anos, férias da rádio. Cobri uma licença maternidade também. E não tinha vaga depois, no final, porque isso era craque também, na época. Plácido Ramos, Sabrina Rocha, que tá lá na Globo Nordeste. Por sinal, é a irmã dessa moça aqui que você acabou de ver. Ah, é? É, sou cunhado dessa lenda. Não sei se você já chegou a trabalhar. Ela tem uns 12 ou 14 anos de Globo Nordeste lá. Ela hoje é repórter do Globo Esporte, né? Aí apresenta o Globo Esporte. Esses dias ela apresentou o Pernambuco lá, o de meio-dia. Acho que a galera pegou o vídeo por lá. Foi tarde, que eu assisto aqui. Ela é demais. tinha a Sinha Menino, que pra mim, não teve em Belém até hoje uma apresentadora TP. Um texto, e um texto como o da Sinha. A Menina se libera no Norte. Não sei se chegasse a conhecer. Não, não. Eu acho que eu já vi alguma coisa. Ela já tá no portal o Liberar.com fazendo um programa de segunda-feira que ela recebe as pessoas. Tá, isso aqui não é de estranho. Cara, o texto e a apresentação no TP absurdo, uma coisa assim fantástica. Então não tinha vaga no moleque, não tinha como surgir. E eu como tu, como você, eu te falo muito tu, né? Como você, todos os lugares que eu trabalhei, eu pedi oportunidade. Eu pedi oportunidade pra trabalhar no rádio. Me deram. Coisa do ponto da rádio. Aí me deram. Aí lançaram a Amazônia Jornal. Em 2000. Tem 22 anos que o jornal vai fazer. Aí ia ter que ter colunista, não ia? Todo jornal tem um colunista. Cheguei lá com o Tonga assistindo a gente um abraço, um professor. Amigo, eu me chamava Luiz, eu trabalho lá na Rádio Liberal, mas era equipe arrendada, nem funcionário do grupo. E eu queria escrever uma coluna no esporte, tipo, eu já joguei futebol e tal, eu sábio, tô começando, treino na faculdade. Pô, me dá uma força aí. Ele disse, olha, eu vou perguntar pros donos, vou sugerir, se eles disserem ok, aí eu te respondo. O cara vem pra casa, mano, pô, será que vai rolar, será que vai rolar, será que vai rolar, e o cara virou respeitando. Seguinte, eu levei teu nome lá, o pessoal disse que te escuta no rádio, aí tudo e tal. então, beleza, pode escrever. 22 anos escrevendo, nunca deixei de escrever. Aí no Liberal, chegava lá com o dono, dizia o seguinte pra ele, aí ele me via, e aí, rapaz, como é que você tá? Tô bem, tudo bem, aquela coisa toda, aí dizia, ei, pode escrever aí no Liberal, não, vai chegar tua hora, vai chegar tua hora. Aí tinha uma coluna, que era dia de segunda-feira, cara, essa coluna arrebentava, não sei se lembra, não lembro o nome dela, de esporte. Era o Repórter 70, do Liberal, só que no esporte. E ela saiu do ar, por algum motivo, não lembro agora o que foi. Cara, eu persegui. Aí já vai 12 anos, escrevendo também, me deram essa oportunidade, também. Na televisão, eu enchia o saco. Ô, vem aí, vem aí, vem aí e tal, aí pintou, férias, fiz essa maternidade da Ciane, seis meses, fiz seis meses, aí eu era muito gostoso. É, apaixona. Aí vinha, aí o, alguém tirou, o Plácido, acho que tirou a férias de um ano, aí eu fiquei sete meses, aí não tinha realmente a vaga, mas foi algo, aí quando eu me vi, eu tava numa Copa do Mundo, meu amor, aí tava na outra Copa do Mundo, cobrindo o Remi Paysandu, só não conheço, Acre, Roraima, Rondônia e o Espírito Santo, o resto todos eu conheço. Então o rádio, a comunicação me levou para lugares assim, inimagináveis, contato com gente, quando eu me vi, eu fui cobrir, tinha um diretor da TV Liberal, não tinha ainda esse padrão de mandar profissionais. Era o, nosso grande amigo Vilassi. Manuel? Manuel. Ele era paraquedista, ainda deve ser. e aí ia ter o recorde de lançamento em massa de paraquedista, Brasil 500 anos, Brasil e Portugal, militares e civis, na base dos Afonso do Rio de Janeiro. E eu era o repórter do Grupo Esporte, e aí ele me chamou, disse, ó, você vai com a gente, então, você vai cobrir. Você tinha acabado de fazer aquele estúdio, em cima, com as nuvens do Jornal Nacional. Erro, moleque de 22 anos, 23, cobrindo na base dos Afonso, duas vezes tentativa de lançamento, no segundo deu, 500 ao mesmo tempo no ar, era recorde mundial, eram os Hércules da Força Aérea Brasileira, os caras soltavam na rampa. Primeiro dia fechou o teto, né, ele pôs no outro e fechou. Deixa eu pensar, eu fazia a cobertura para a equipe da Grupo, ia com a Mariana Becker, de volta para a Jacarepaguá, quando eu me vi, a Fátima Bernardes, passando por mim, para maquiar, fazer chamada no Jornal Nacional. Aí eu dobro uma esquina assim, no corredor, está Léo Batista e Gonvulguendo conversando. Aí o Tino Marcos editando uma matéria que vai sair no Jornalço. É loucura, né? É loucura. Eu comprei todas as camisas que eu estava vendendo com a marca da Globo naqueles caras na frente. Não tinha aqueles caras lá? Eu cheguei aqui com a camisa e ficou fantástica, com a camisa como esporte, cara, uma loucura. Então é apaixonante, é apaixonante. São histórias muito bacanas. Talvez ninguém vai ficar milionário, mas não vai fazer a história. Tem aquele estado, né? Passa o cienso, você não precisa trabalhar nenhum dia, né? É meio piega das vezes. Mas na rádio, por exemplo, eu comecei na rádio assim também. Eu fui bater na porta, mas assim, eu fiz dois anos de engenharia na faculdade. Não é para chegar na porta da TV Liberal, acampar lá e dizer que tu é repórter, calma. É, exato. Fiz dois anos de engenharia. Aí eu vi que não tinha nada a ver com engenharia e não sabia o que fazer. Qual o curso fazer. Aí um dia eu fui numa casa lotérica, fui lá arriscar, fazer a pezinha lá, aí um amigo meu, que era na rádio, estava lá fazendo. Pô, cara, você estava na rádio, acho legal, não sei o quê. Falei, pô, vai lá conhecer. Fui. Nossa, me apaixonei, eu fiquei louco. Aí eu falei, deixa eu fazer, os caras, não dá, não tem, não tem ninguém, a gente não tem medo de contratar. Falei, eu faço de graça. Eu falei assim, domingo, vocês têm programa? Não. como é que vocês fazem? Ah, toca a música, só. Falei, deixa eu falar a hora certa. Falei, mas com essa tua voz também já dava certo. Aí eu entrava. Aí valeria 14 horas. Não era assim então, né? E aí esperava mais de uma hora, Rádio Jornalí, 15 horas. AM FM? AM, AM, só falava a hora, meu amigo, sem ganhar nada. Fiz isso, aí depois tinha a transmissão, falei, deixa eu fazer o plantão. Não tem plantão, deixa eu fazer o plantão. E apegaste o plantão com a internet, não? Não, não. Não escutava a referência. Não, ouvia, na época a gente ouvia a Rádio Bandeirantes, que transmitia todos os jogos. Aqueles três globos e tal. É, que dava as informações, a gente dava. E aí foi assim o começo, cara. Eu tive um chefe na rádio, quando eu comecei, mandou fazer um repá, montou quatro caras impostos diferentes no estádio, e disse pra mim o seguinte, quanto menos tu falar é melhor. Que é? Quanto menos tu falar é melhor. Esse cara tá maluco, irmão. Como o cara vai dizer uma coisa assim pro cara que tá? Olha, quanto menos tu falar é melhor. Tu fica ali, ah, tô a banho, mano. Quanto menos gol tu fizer, é melhor. Tu fica ficando pra fora. Vamos só citar a Domãozinho de pizzaria, que mandou pra gente essa pizza deliciosa, você pode pedir. Pede lá na tua casa. Opa, com certeza. Domãozinho, telefone na tela, tu vai gostar. Tem vários sabores, tudo. Faz buffet também, olha aí, Domãozinho, fantástica. gente tá batendo um papo que era que era pra ser num bar, que era pra ser num bar. que legal. Bora falar de coisa séria, importante também e que tá enchendo o saco de todos nós. Isso. Sérios jornalistas e representantes de empresas sérias, vinculados a empresas sérias. Essa polarização na política, cara, isso tá enchendo o saco, tá? Tá, mas assim, eu acho que a gente teve uma ruptura, né, do que tinha, né, vamos dizer, Bolsonaro veio e todo mundo que queria romper foi, em março, Bolsonaro e tal. Volta, o que acontece? Os insatisfeitos com Bolsonaro, talvez queiram reconduzir o que foi o motivo da ruptura. Então, por conta disso, que tá essa polarização. E esses novos nomes, não sei, alguns velhos, né, nem com os velhos, né, não tão encaixando. Eu não acredito na terceira força. Não, não encaixando, né, esses dois que eles que vão... A rede social entregou a gente, né, ou cobrou mais da gente, né, porque a gente falava uma coisa no rádio, a gente podia desdizer. A gente falava mais na televisão, e hoje, segundos depois, a rede social se posicionou a respeito. Antes que recebi uma carta ou um e-mail, eu encontrava com um cara pra ele te questionar. Hoje a rede social... E ela tem pesado no nível de... de avaliação do trabalho nessa mesma velocidade, ela é um termômetro? Não, eu acho que é importante você sempre ouvir e ver, né, o que estão escrevendo, o que estão falando, pra você se basear. Mas eu não acho que você tem que tomar decisão pura e simplesmente em cima disso, né. Porque às vezes você tá com, sei lá, um bom produto no ar, e aí, de repente, na internet, ele tá sendo motivo de críticas, não sei o quê, mas, peraí, a audiência, o que que tá falando, entendeu? Você tem que dar uma estudada em tudo. A audiência fala... A audiência fala diferente da rede social? Pode ser isso? Eu acho que... Ela não é a mesma? O cara que tá assistindo... Não, 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 eu acho que não, eu acho que não. Eu acho o seguinte... Porque tem muita crítica pela crítica, né? É, e assim, a pessoa, ela, pra criticar, ela é mais pronta, ela é mais ativa. Pra elogiar, então. Pra elogiar, talvez se encontrar você pessoalmente, oh, oh, legal, aqui no lado, tá... Qual é o teu perfil? Pra criticar... Qual é o teu perfil de elogiar, ou o teu silêncio representa um elogio? Por exemplo, eu sou repórter. Certo. Fiz uma matéria. Uma matéria que tu gostar. Sim. Tu... Me para no corredor, tu me manda um e-mail, tu me dá uma ligada, diz caraca, irmão, mandou bem. Ou se tu ficar calado, eu me entendo que eu fui bem. Porque se eu não fui bem, tu vai reclamar. É. Quando eu fiz uma... A primeira transmissão de futebol que eu fiz na TV, que eu não tinha feito, que eu ia guardar de campo, eu fiz um jogo, foi Guarani e... Juventude. Eu fui fazer pela TV, pela IPTV Campinas. O narrador era o... Não fugiu o nome dele, mas eu vou lembrar já. Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. A reportagem era... o apresentador do Globo Esporte de Campinas, que já tinha trabalhado na Rádio Globo e tal, conhecia, sabia fazer muito bem. E eu, o metalista cheia do picaco, jogou na ponte, um grande de carro. É. Aí foi a transmissão. O bradão de falta. É. E eu peguei o Juventude. E na época, só atrás do gol. Se os caras deixavam, se não deixavam, você ia ficar do lado. E em São Paulo é chato pra caramba isso. E aí eu pegava os caras de Juventude, vindo. E eu conheci o time muito. Eu tinha o time do Guarani, de Juventude, de olhar assim, eu quase conheci ninguém. Tem que olhar pro número. É. Mas o cara vinha tacando, né? Então, mas foi aí, papá, achei. Aí eu cheguei, voltei lá pra transmissora, passou um dia, ninguém falou, dois, ninguém não. Eu cheguei, tudo. Ele transfiou. Era tão extremo. Ninguém falou nada da transmissão. Quer saber como é que foi, se foi bacana. Eu falei, se ninguém falou nada, porque você foi muito bem. Porque se tivesse do mal, já tinham te matado. Então prega, existe até hoje? Não, eu gosto, eu gosto de, quando eu vejo uma coisa muito boa, que o repórter batalhou, foi atrás, tal, tal, eu, depende muito. Se eu encontrar, eu vou, pô, do caramba, não sei o que, tal. Mas, às vezes, como você falou também, o elogio, o seu silêncio também é um elogio. Saquei. Mas eu acho que o produto bom mesmo, tal, eu acho que você tem que valorizar e você tem que manifestar isso. A ratada, no trabalho, ela dói quanto tempo. Vou te dar uma última que eu vi, que eu, cara, aquele dia eu achei surreal, sentado aqui nesse sofá, essa televisão, ela fica bem ali. Cara, aquele dia pra mim foi surreal. Cara, eu devo ter dado uma confusão. Vasco e Cruzeiro, São Januário. Luiz Roberto transmitiu, eu sou apaixonado pelo Luiz Roberto. O Júnior, se prepara, cara que fez dieta e foi malhar, começou muito no rádio. Pra se preparar, pra transmitir a última Copa do Mundo. Então, o cara que faz isso, tu já tinha, o cara aqui, ó, saiu a escala, tu vai narrar Remo e Flamengo e Flamengo, Copa do Brasil. Ele pega o telefone, liga pro executivo de futebol do Remo e começa. Esse boleiro aí, pô, foi? E esse lateral? Ah, tá aí esse fulano de tal? Aí, se prepara, talvez ele nem use todas, mas ele vai levar essa informação antes. Caraca, esse cara manda Belém, é o cara que se prepara. Trempe, né? Irmão, o que aconteceu? Esse negócio da pandemia, as equipes têm se concentrado nos estudos e fica só o repórter no campo. E não se faz mais repórter como antigamente, né? Sabe disso? Até porque travaram muito o trabalho do repórter. Irmão, segundo tempo, gol do Vasco, 1 a 0 pro Vasco e tal. Vasco faz o gol, 1 a 0. Pá! É. Aí, Luiz Roberto, gol! Não, tava 1 a 1 o jogo. Não, tava 1 a 0 o jogo. Só sei que é o seguinte, o cara fez o gol. Isso. Pá! Aí o Luiz Roberto, gol! e tal, bolaça, não sei o que e tal, pereném, paranã. Aí, era 1 a 0 pro Vasco, né? Era 1 a 0 pro Vasco. Ou já tava 1 a 0, o Vasco tava fazendo 2 a 0 ali. E o Cruzeiro precisava ganhar pra não cair, né? Aí, gol do Vasco. Pá! Aí, replay no gol, não sei o que e tal. Quando voltou o replay, a bola, tava no meio de campo passando, no meio de campo já rolando. Ele segue o Cruzeiro e tal, não sei o que. O Cruzeiro faz o gol. E sai comemorando com uma loucura tremenda. Diz, cara, mas faltou um minuto pra acabar o jogo, eles fizeram o gol, tem que fazer mais um, eles não vão fazer. Que porra é essa? O repórter. E, aquele gol do Vasco não valeu. Tá valendo esse do Cruzeiro. Irmão, quem errou ali? Vamos lá, o Senado. O narrador tá narrando o que ele tá vendo, então passou um replay até o final, foi o gol. O repórter tá no campo vendo o que ele falou. Eu acho que o repórter que ele informou, né? Acho que tá ali. E o diretor da televisão que tá olhando o que tá no campo? Também. Só que assim, o diretor da TV tem 500 câmeras pra se preocupar lá, né? O replay, não sei o que, o repórter tá lá pra dar essa informação. Tá falando que tá 1x0 o jogo e tá 0x0. Ô, Luiz, não, não, aquele gol não foi, a bola foi pra fora, não sei o que e tal. Ele tem que conseguir. E dói na alma quanto tempo? Eternamente. 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 Fica mais rápido. Fica. Tem punição? Não, nesse caso eu acho que não, né? Não, não. Mas dói, dói, e quando você erra ninguém gosta de errar. Dá pra parecer o que eu tenho? Um trabalho de tanta excelência que se um errar sai. Eu fico com essa imagem. Não. Não funciona assim, né? Não, não. Todo governo. É muito mais organizado do que ele está gravando. É, é, é. Não, os erros acontecem. Aí você tem que procurar a causa do erro, né? Se foi negligência, né? Se foi, sei lá, uma fatalidade mesmo, né? Que nem essa, não vi e tal. Mas aí o repórter, né? Aí sim ele errou. E adequar a linguagem para a realidade social de hoje. Tu tens quantos anos? Não sei se tem problema em falar. Não, não tenho. Tenho 59. Então quando tu tinhas 15 anos, 18 anos, tu podia chamar o cara. Ei, negão, chega aí. Ah, tá. É viado. Vem cá. É, vamos lá. Que mulher gostosa e tal. De repente, um cara da tua idade, ele está no ar hoje. Ou então, ele foi criado em uma família machista onde o homem prevalece a mulher não. Aí tu te torna uma pessoa pública, tu está numa televisão, numa rádio. Como é para se trabalhar isso? Cara, eu acho assim, é muito difícil. Como você disse, pela idade, a gente está acostumado de chamar as pessoas desse jeito. E é, porque é normal. Nós estamos com o BBB com esse problema, né? Traveco. Não é Traveco. Eu sou isso, isso, isso e isso. Então, eu acho assim, que todas essas... Como é que eu... dali não há para isso. Sei lá, eu vou chamar de regras aqui, vamos dizer. Foram criadas e é o que está valendo. Então, você tem que se adaptar. Agora você adequar ao que está valendo. eu acho que você tem que se adequar. Senão, você está operado. Hoje, tem muitos problemas. 10 anos para constituir uma carreira e um segundo na internet para acabar com tudo. para acabar. Já vimos aí, temos grandes exemplos de pessoas que, em um momento aí, falou uma bobagem que a gente falaria lá tempos atrás, não daria nada. Hoje, só não é preso. E por que o cara da televisão, o cara do rádio, o cara do jornal, o cara da novela, ele precisa ser 100% correto quando o cara que está assistindo ele fura a fila, ele bate na mulher, ele não respeita o filho, ele não respeita a mulher. Por quê? Nós somos referência? É, eu acho que a gente é espelho, é exemplo, né? Eu acho que... a gente vira ídolo. É, principalmente, aí você tem uma responsabilidade maior com crianças, com todo mundo que te acompanha, que gosta de você, né? Eu acho que aí você tem por obrigação mesmo ser... Não basta aparecer, né? Tem que... Não basta aparecer a esposa de César, né? Não basta ser, tem que aparecer, né? Tu sente falta da câmera? Hoje nos bastidores? Tu sente falta de estar na vida? Eu não sinto não, mas assim, se... eu confesso que o comentar um jogo ainda me atrai, eu não digo que eu esqueci, que eu não gostaria de fazer. Mas eu não posso me escalar. Eu não sou... Eu sou entre... Ela não pode dizer essa palavra. Eu sou coordenador, vai, no momento da nova equipe de esportes do Grupo Liberal. Nós voltamos a fazer futebol no Rádio FM, no portal, no Facebook e no YouTube. Eu não tenho autorização de te fazer esse convite, mas eu gostaria de te fazer um convite, de comentar um jogo com a gente para reviver a emoção que tu tiveres no rádio. Tu acentes o convite? Com o maior prazer. Só vai ser difícil eu já me acabei de pôr-me em 3 metros, mas a gente vai ter... Devo estar enferrujado, mas com certeza vou estudar, vou fazer que nem o Luiz Roberto, vou me preparar. Não, olhar o jogo e dizer o que está acontecendo, irmão, o que é que tu pensas ali e tal. Mas é bom você sempre... A gente coloca um cara técnico que conhece o mercado e você andando para a gente colocar. Eu acho que tal coisa está acontecendo. Fechado? Fechado. Convite aceito? Fechadíssimo. Já deu para gostar o do Remo, do Paissandu, da Tuna ou de qualquer outro clube? Já. Já? Já. Qual é a preferência no momento? Olha, eu gosto de todos. Que absurdo, que absurdo. Olha, eu vou te contar uma história bacana. Cheguei aqui, primeira pessoa que eu conversei e tal, Paissandu, você tem que ser Paissandu, tem que não ser o quê, blá, 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 blá. Falei, ah, está bom, dá a camisa do Paissandu para você. Obrigado, que legal. Pois, tirei foto. Ele não gostou. Aí, isso que eu não falei para você ainda, eu coleciono camisas de futebol, mas todas ganho, nenhuma comprada. E assim, a maioria que eu tenho de times do interior de São Paulo, no caso dos jogos que eu fui fazer. Se eu guardasse todas que eu peguei... Imagino, você tem história. E minha mulher fica louca, aliás, um beijo para a Luciana que está nos acompanhando. Quero conhecê-la, hein? Ela está em São Paulo hoje, ela viajou. Mulher de jornalista é mulher especial. E a jornalista também. Ah, está tudo na casa. Meu pai disse isso, você vai escolher essa profissão? É. Presta atenção, não tem feriado, não tem frio de semana. Não tem, não tem, não tem. Tu vai ter que arranjar uma mulher que se adapte a isso, não é fácil. Exatamente. Ah, então é legal, pai. É, gente, aí te deram só do pai Sandu. Me deram do pai Sandu. Aí eu lá na resenha com o pessoal do esporte lá na TV, na época eu coleciono camisa, peraí, eu vou te arrumar não sei o que, aí um dia foi o Fábio Bentes, presidente do Remo, me levou uma camisa do Remo. O Peludinho. É, eu vi, não entendeu, o Peludinho. Com meu nome atrás, tal, olha que show. Que moral, quis te comprar. Essa é verdade. Com nome atrás? Não, é, é. Não, eu te comprei para tu virar remista. É, então, ficou maravilhosa. Então, assim, ganhei uma do Bragantino, ganhei uma da tuna maravilhosa, aquela que é o açaí lá, né? A três. É, nossa. Que é vermelha. É maravilhosa. Ganhei até do Palazão da Pelada. Mas te deram uma do teu tamanho? Não, GG, eu estou forte, mas nem tanto. Não, deu em ti, eu geralmente quero dar camisa às vezes, camisa de jogador. Até que é uma camisa do Pelé, do Messi, aí tu não entra nem na tua cabeça. Não, não. Mas assim, essas camisas eu costumo não usar. Ou no máximo eu vou usar uma vez, duas para dizer que eu estou, ganhei o que eu ganhei, que é bonito, tira uma foto e tal. faz pensão. A predileção tem que ser de quem você tem mais. Tem uma regra, que é assim, tem uma do rei, uma do pai, uma da tua, uma do Bragantino. Então, tu não pode realmente torcer para ninguém, a pessoa tem uma. Só que, por favor, pega aquele negócio aí, você vai ganhar um presente agora, tu vai fazer duas. Então, quando faz duas, é porque você precisa começar a pensar duas vezes em torcer para esse time. Entendeu? Então, eu quero te presentear com a camisa da Volt, marca nova do clube do Emo. Essa eu não tinha ainda. Tá? É. Então, no seu tamanho, dá para com gentileza para mostrar. A Volt mandou para você, que já foi a minha patrocinadora e me abandonou. Ah, é? É. Você vai precisar voltar, mas eu tenho que precisar voltar. E aí, eu pedi lá, disse, não, a camisa porruda, sabe o que é porrudo aqui no Pará? É grande. Olha que legal, cara. Muito obrigado. Corta para aquela câmera lá, olha aí. Muito obrigado. Então, a partir de hoje, olhe para essa câmera e diga. É porruda mesmo. Agradeço muito. Não, eu estou só brincando, porque eu sou patrocinado pela Volt, e a Volt não faz camisa do Pai Sanduí, nem da Tuna, ela faz a do Remo. Isso, eu disse, pô, não é um presente para esse cara, ele estava começando aqui. muito legal. E aí, eu estou te entregando. Então, estão marcados para tomar uma, segundo, para... comentar o jogo, comentar o jogo, analisar, analisar, e o terceiro, torcer para o Remo. Esse eu vou... Não é que eu vou declinar, mas esse cara está um cara de Pai Sandu, rapaz. Mas vamos pensar, vamos pensar. Adoro o presidente do Pai Sandu, o técnico, viu aqui me dar um entrevista um dia desse, maravilhoso. Marcio Fernandes, jogou no Santos, tudo. Marcio, velhíssimo treinador, adoro os assessores de imprensa do Papão, joguei no Pai Sandu, fui campeão do Sub-17, Sub-20, fui para o profissional do Pai Sandu, e fui vendido para o Vasco, no ano que eu subi para o profissional, tenho um carinho pelo Pai Sandu, mas o meu pai, rapaz, ele me levou para o estado, e disse, olha, esse time aqui que é o Pão. Aí tem que obedecer, pai e mãe, não está na Bíblia? Honra em seu pai, esse foi oi. Opa, e como? Aí não teve jeito, aí mesmo o Pão, você do Papão, pega a corda comigo, pega no meu pé, do Remo, quer me apedrejar, mas a gente dá o nosso jeito, que eu quero entregar conteúdo para vocês, que estão me assistindo. Irmão, não, uma, só uma história, você vê que a gente, a resenha vai longe se deixar, mas é o seguinte, eu morava em Campinas, trabalhava lá na IPTV, excelente emissora, é, fui sócio do Guarani, porque meu filho, eu quis pôr ele numa escolinha de futebol, mas perna de pau, não estava certo. Quem? Tô filho? Meu filho, é. Deu mais certo, pro Taekwondo, porque... Ele não pode assistir a gente. Não, não, é. E aí, na ponte, fui conhecer e tal, aí meu irmão foi visitar um dia lá, aí ele falou, pô, vamos conhecer os clubes, falei, tá bom, vamos lá, e acho que era uma semana de derby lá, que eles chamam, aí... Tem com dinheiro na princesa e... Pois é, Moisés com o Carelli. Aí nós soubos lá... Joguei nos dois. Eu joguei no Moisés. Eu joguei no Brinco e no Moisés. Mas era jogo, jogo treino do Velo Clube, com a ponte, e depois ficou para o Guarani. Eu tive um jogo festivo, centenário da ponte, eu estava lá, tem até no jornal. O primeiro jogo que eu transmiti no rádio, foi no Grinco de Ouro, o Remi e Guarani, e Copa do Brasil. Olha só. A gente tem história, mas tem que dar errado. E aí meu irmão chegou, ah, eu falei, vamos lá no Guarani, que eu sou sócio, e aí eu cheguei, ah, queria ver o time treinando. Não, não pode. entrevistei o Beto Zini quando ele encerrou o mandato dele. Aí, não pode, o Guarani, mas meu irmão está de fora, aqui, não conhece. Não, não pode, semana de derrida. Tá bom. Eu falei, então vamos conhecer na ponte, vamos lá. Cara, chegamos na ponte, só quase fizeram um churrasco para a gente lá. Então são essas coisas. Aí vai o carinho. É, você fala, opa, moleque, cheguei em São Paulo, o Remo Guarani, pedi para o cara, arranja minha passagem para o patrocinador, deixa eu fazer esse jogo. Não, mas ele tinha até um repórter que cobre o Remo. Não, mas eu compro o Guarani, pô. Aí, eu compro o Guarani aqui, no jogo daqui, e foi o jogo da volta. Eu sou batata no ataque. Aí, o cara da Rádio Bandeirante lá, esqueceu, não é mesmo? Eu sou batata, lembro. Gente boa, o narrador Bandeirante, tá até lá, meu irmão. Aí, né, fiz amizade com os caras, levei eles num lugar aí proibido e tal, foi bem bacana. Aí, pô, quando foi em São Paulo e tal, eu descobri a passagem e fui. Cheguei com o Semedo e Semedo, eu vim cobrir o Guarani. Um dia que o Guarani se hospede, irmão, aí ele falou, epa, naquele hotel ali. Aí eu fui lá, cheguei lá com o meu gravador, fui tacar sete, irmão. Virei lá, Betuzinho, sentado numa mesa, fumando, com uma nuis, virei lá, e uma galera com uma moreninha, um pequenininho assim e tal, jogou comigo num velho. Olha só. Aí eu disse, vou no Dimas. Pô, Dimas, seguinte, cara, preciso escutar uns dois jogadores pra jornada, pelo menos, e preciso ter o Estalbertozinho, cara. O treinador era aquele cara rouco, rapaz, esqueci o nome dele agora. É o Soares, não sei o que, é o Soares, eu nunca sei. Sérgio Soares, não, Estevão Soares. Estevão Soares, zagueiro, tudo, São Paulo. Aí eu cheguei, aí ele disse, não, acho que foi de boa, o jogador tinha anjo, que são uns parceiros, vou buscar lá o Gilson e fulano e tal. Aí teve o Dimas também, material dele eu tenho. Agora, pô, dá uma hora aí, irmão, queria falar com o Beto Zinho, ele falou, pô, cara, é embaçado, mano. Mas vamos lá, me levou lá. Sérgio Beto, eu me chamo o Abner, eu sou da Rádio Marajoara, de Belém. Eu gostaria de fazer material pro senhor, pro senhor pra gente, uma referência na Futebol Brasileira, apaixão que soltei pelo Guaraní. Ele tava naquela crise de sair, aí a família não queria mais ele e tal, quem estivesse lá. Irmão, 40 minutos de papo, terminou com o cara chorando, o amor dele pegou a mão. não, coisa de louca. Me levou, disse pra mim, garoto, você tá escutado aonde? Eu disse, não, eu tô aqui e tal. Vá mais cedo, e vá na minha sala, lá no Brinco, o cara falou, eu tô solto com você. Caraca, fica espertozinho e quer. E ó, lembro do Pará, que tem o tal de Morbach, era um cara que foi dirigente do Paísseo lá, me ligou e disse assim, manda quatro jogadores pra mim aí, então eu tô mandando, mas manda as passagens aí, não que passagens, meu avião vai buscar e diz aí. Aí trouxe Cacaio, Jura, né, uns caras aí que, pô, arrebentaram aqui. E o Cacaio tá até hoje aí como treinador, e o Jura jogou no São Paulo, foi campeão do mundo, porque ele até era o direito do Ler. Ler, Ler, aí rapaz, eu fui na sala do Beto Zinho, chegou lá e disse, garoto, gostei muito de você, você fez, eu me emocionava, e quero lhe dar aqui, duas camisas do Guarani, você vai jantar comigo depois do jogo, e quero te fazer um convite, se a gente passar do remo, você vai com a gente, outro esporte lá em Recife, gostei de você, eu disse, presidente, as camisas eu aceito, o jantar também, mas eu quero pedir pro senhor, livrar a cara do leão, pra gente passar pra próxima fase, na cara do Brasil. Cara, ele achou o garoto da caramba, eu me peguei o telefone dele, a gente falou muito, depois meu irmão dele, o filho dele, depois ele assumiu o Guarani, e depois o Guarani virou uma drag, e agora ele tá retornando, cara, tem história, irmão, tem história assim, muito legal, muito legal, a gente parando pra falar, a gente olha com o Eurico Miranda, aquela final do Bet, eu no gramado do Maracanã, fazendo pra rádio, e o flamenguista, o dignado, puxando o fio na época, pra ir pro Túnel do Vasco, Eurico já casar, casar fumando, charotão dele, 43 minutos do segundo tempo, bola do Edilson, dá no atacante, derruba o Edilson, aí o árbitro vai dar falta, aí o Pet pega, bota aquela bola lá, e eu disse na rádio, aí o narrador disse, olha, bola pra linha de fundo, tiro de meta pro Vasco, eu disse, não, não, Gelo, já até faleceu, o final do Gelo, era o Ivo, um dos dois, aí eu peguei e disse, olha, não, o árbitro, era o Léo Feldman, tá apitando, o árbitro deu falta, pro Flamengo pode ser a última chance, e que, os deuses rubro-negros, abençoem o pé do Sérvio Petkovic, o cara lhe bate a bola, sabe o que eu fiz, quando ele entrou, fez o silêncio no Maracanã, velho Maracanã, bola entra na gaveta, eu pego o microfone, jogo pra cima, saio correndo, comemora, depois volto, o jogo tá pra acabar, quando o juiz apita, eu dou uma gravata no velho lobo, no zagalo, boto o microfone na boca, aquele cara não morreu aquele dia, porque não era o dia dele morrer, cara, tu viu o sangue do cara baixar, foi o tetra tricampeonato do Flamengo, aquele jogo, eu saí na capa, eu saí na capa, quem sabe o campeonato do Carioca, era um campeonato charmoso no Brasil, na época, eu saí na capa, de todos os jornais do Brasil, com a foto do Lula, agarrado no zagalo, aqui, e as minhas perguntas pro Tete, no Fantástica, fantástico, aquilo que eu guardo, pro resto da minha vida, são lembranças, emoções, que tu já viverdes, como que eu vi? Que valem apenas, a gente tá nessa profissão, o cara que tá na televisão, tava na televisão, que eu te jogava no videogame, eu tô entrevistando, uma coisa de doido, uma coisa de maluco, Bonatelli, prazerzaço, Deus te abençoe, um ano de 2022 bacana, faltou um assunto só, que foi como fazer jornalismo na pandemia, mas aí a gente ia ter que falar, mais três dias, parabéns, o serviço do jornalismo, ele foi muito importante nessa pandemia, parabéns aos repórteres, cinegrafistas, que tiveram em cemitério, que tiveram na frente do hospital, que tiveram em frente de UPA, foram pra zona de guerra mesmo, se contaminaram, parabéns a todos vocês, e fica uma lição, tenho certeza, pra esses caras, que vocês viveram, a experiência que viveram, vão carregar pro resto da vida, vai ficar marcado, é um momento histórico, grande história, chateava, era o mesmo assunto até, não era um assunto nem um pouco comum, mas foi muito digno, e assim como os médicos, os enfermeiros, quem trabalhou de recepcionista no hospital, o jornalismo, aí vem aquilo que você falou, jornalismo sério, de verdade, sem fake news, foi que levou informação pra essa nação, ser muito positivo, eu tenho uma frase que eu usei, que falava que, que o jornalismo sério, credibilidade, era vacina contra fake news, na pandemia, você trabalhou em algum grupo, que ele tivesse como excelência, o jornal impresso, rádios, portais, e a televisão, não, não, eu já trabalhei em grupo, que, com rádio, e mais com o jornal impresso, com os três, com os quatro, vamos dizer, não, não, primeira vez, é muito grande, é, muito forte, e assim, parabéns pra família, pro Ronaldo, pra Rosângela, porque, pro Fernando, que é o nosso superintendente na televisão, porque, realmente, a história dos veículos, de comunicação do grupo aqui, são histórias de sucesso, durante tanto tempo, manter, porque são crises e crises, que vem aí, né, uma hora vai mudar, o jornal impresso vai acabar, uma hora é rádio, uma hora é TV, então, o que eu tiro o chapéu, sabe o que é, é, manter vivo, manter com credibilidade, e que hoje, é uma mídia que é documento, né, o jornal impresso, cara, eu fico impressionado, história, tá registrado, tu pega 40 mil, 50 mil exemplares de jornal, bota na rua e vende, né, tá impressionante, ah, o rádio vai acabar, ah, o jornal, a televisão já era, a televisão já era, aí tu fala mal do cara na televisão, no jornal, no rádio, é um barulho, o cara diz, teu programa tem audiência, você não sei, cara, vamos fazer um teste? eu vou falar aqui, teu cabelo tá caindo, tá ficando muito magro, né, e que eu te vi numa esquina, fazendo tal coisa, se eu derrubo, tá louco, mas eu sou o pete, gente, segue o canal, marca, tu tem rede social, quer divulgar rede social, alguma coisa? tranquilo, eu sou aquele cara que, tanto que o meu Instagram, eu falava o antigo, era o Naftalina, futebol clube, ninguém nunca me achava, muito meigo esse nome, é, mas por que o Naftalina? Porque eu colecionava camisas, futebol, antigamente, eu ponho a Naftalina ali, pra conservar, pra barata não chegar perto, né, então, eu pus esse nome, mas agora eu mudei e tal, porque não tinha seguidor, e continuo não tendo, e eu não vou botar, porque eu só fico crujando os outros, no caso dele, e ele me encheu um saco, obrigado, Bonatero, eu que agradeço, um abraço a todos os amigos da TV Liberal, que com certeza devem estar assistindo, a resenha do Bonatero, e se não assistir, vão ser suspensos ou demitidos, tá, e tem que parabenizá-lo pela entrevista, continue fazendo esse trabalho digno, e pulando esse microfone de suma importância, e que a molecada que está nos assistindo, e que sonha um dia, segurar o microfone, usar o uniforme da TV Liberal, continua no teu sonho, persiste, que daqui a pouquinho você vai estar lá, se Deus quiser, não é isso? Eu que agradeço, foi um prazer, que nem vivi o velho narrador, inenavável, estar aqui, agora a gente já pode pegar um daquele, e botar aquele no meu da mesa, e continuar, vamos embora, tchau gente, até a próxima, com mais de duas décadas, de tradição, a AutoShop, é uma empresa que supera desafios, para oferecer o melhor, aos seus clientes, especializada na venda, e aluguel de equipamentos, e produtos médicos, ortopédicos, e hospitalares, tanto no varejo, quanto no atacado, a AutoShop, ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado, e a boa relação, com seus parceiros, AutoShop, duas décadas, de compromisso, com a saúde, A Expresso Vale, investe em inovação, e tecnologia, e agora está mais perto de você, através das nossas redes sociais, estamos no Instagram, e Facebook, e também no site, ExpressoVale.com.br Expresso Vale, valorizando o seu negócio, Expresso Vale, Expresso Vale, Obrigado.